Do CCH, a gente espera até 2h15, tá? Como está disposto lá na convocação. Agradeço aí. Olá, Ana. Oi, 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 Ana. a gente vai discutir, a terra plana do Lava de Carvalho? Não, foi um equívoco na hora de marcar, tá? Que desculpa de antecipar e não tem nenhuma previsão de que vá até as 19, muito que está no contrário. Como eu disse para a dona do que ligou agora me oferecendo um cartão de crédito, sou civil, estou desarmado. Caramba! Não, pior que eu fiquei com dizendo o quê? Porque várias vezes que eu li aparecia lá a previsão 14 a 19. Caraca! O que a gente vai discutir aqui? Que até do concept hoje foi rapidinho, em uma hora e bloco já estava resolvido. Quando os pontos de pauta não são bombásticos, é mais sereno, né? É mesmo. O Nilson é Suzana, do Prof. História, tudo bem? Eu sei. Eu queria aproveitar para lhe fazer uma pergunta que hoje de manhã não foi respondida no concept. Existem notícias daquele tal grupo de trabalho, da retomada das atividades presenciais, ou eles subiram no tempo? Então, não tem fantasma em Londres. Eu posso responder indiretamente, uma das atribuições daquela comissão era fazer contato com os decanos, além de outras instâncias institucionais, contudo, e aí eu só posso falar pelo CCH, a comissão não fez nenhum contato até então. Agora, se eles conseguiram acesso a algumas informações prescindindo dessas instâncias, isso eu não saberia dizer. O que eu posso dizer é que não foi feito contato algum, pelo menos direcionado à decania do CCH. A minha desconfiança é que nenhuma outra decania foi acionada, porque tem um grupo de decanos, e a gente volta e meia troca algumas informações a respeito do andamento institucional, e nenhum outro colega tinha manifestado esse tipo de contato. Então, se ficar valendo essa não-sinalização, é temeroso, de fato, seria temeroso se se confirmar que a comissão ou não se reuniu ou teve dificuldade de fazer essas conexões. Matheus Travasso perguntou a mão, deve ser alguma coisa para complementar a informação. Matheus? Isso. Boa tarde, gente. Eu sou da História, eu estava na comissão pelo DCE. Tudo bem, Manderlei? E aí, a comissão se reuniu sim, semanalmente, em dezembro, e o principal objetivo da comissão foi elaborar aquele plano de retomada que ficou daquele jeito, aquele rebuliço todo no final do ano passado. E aí, a gente reuniu todas as informações dos planos dos centros, elaborou o plano e algumas coisas naquela Iene, que teve aquele debate todo que foi adreferendo no final do ano, e enviamos ainda, em dezembro, para a reitoria o documento. Mas eles simplesmente não deram retorno. Mas o GT fez o que foi atribuído a ele. Matheus, agradeço demais o esclarecimento, tá? Bom, valeu. Na hora do CONCEP, eu ia falar, mas aí minha internet caiu. E aí, eu devo ter ficado na sessão, que o Teams é todo bugado, na hora de voltar não consegui falar. Mas está aí o esclarecimento. Uma grande pena isso. Teria sido ótimo que você tivesse conseguido manifestar a posição da comissão, porque, como eu deixei claro, pelo menos em relação à decania do CCH, E aí, efetivamente, não foi feito contato formal. Mas eu também não podia afiançar que a comissão não tivesse se reunido. E você esclarecendo isso, tanto melhor. Obrigado. De nada. A partir dessa informação, os nossos parâmetros são outros, né? Com certeza. A partir dessa informação, os parâmetros é de pressionar a reitoria, inclusive para esclarecer por que não divulgou, né? Ou seja, isso é um problema. Inclusive, em dezembro, a gente tinha pedido a eles informações sobre qual a previsão de voltar o bandejão, o intercâmpio e tal. E eles até demoraram, acho que, uns dois, três dias para dar essa informação para a gente, porque a gente tinha colocado um prazo, que a gente tinha também um prazo para entregar o documento para eles, né? E isso acabou, mas aí tudo correu certo. A previsão era de que, segundo eles, em dezembro, o intercâmpio já voltasse em janeiro, fevereiro, e o bandejão já no próximo senestre, porque a Carmen precisava da pelua, né? Para fazer o orçamento tudo direitinho. Muito obrigado, Matheus. Obrigado. 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 Esse silêncio todo aí, está todo mundo acordado? Não, depois da história da comissão... Pois é, se ninguém falar nada, eu vou dormir, vou fechar a câmera, vou dormir aqui. Não, ainda bem que eu não almocei antes da reunião, Flávio, porque eu te confesso que reunião depois que eu almoço, meu caro, é meio fatal. Às vezes a nena fica tomando de conta aqui de mim, quando ela me vê muito quietinho, aí ela... Sim. Não, estou vivo, estou acordado. Pois não. Não, é que nem televisão. Na televisão, o pessoal liga, a nena mesmo, liga a televisão, 20 minutos depois a pessoa está em estado de cama. E eu sou as minhas rádios na internet, eu ponho na internet para escutar as rádios de fora, no celular, a rapaz é fatal. Não tem coisa melhor se você está custando a dormir. Você põe uma coisinha baixinha no ouvido, é ótimo. Então, já é porque isso aí, porém? Mas, olha, não gostei da reunião de hoje cedo com a CEP, não. Foi muito rápido, funcionou tudo. O Marcos não criou problema. Foi logo eu? Pô, que eu sou um cara tranquilo? Você que apareceu aqui logo na cara, aí você sobrou com a turma. Uma nota do trabalho. Pois é. Para não ser pessoal, o Nilton também não falou nada. É verdade. Isso foi rápido. Só alguém perguntou justamente sobre o calendário, né? O calendário não está compatível, né? Aí o Matheus resolveu não falar nada também para a gente não começar a questionar. Ninguém quis entornar o caldo hoje, né? Pois é. Hoje estava bem estranho. Estava todo mundo a fim de vir para a reunião do CCH. Eu também acho. Eu também acho. O caldo nos aguarda esse ano ainda. Gente, tem um detalhe. Vocês lembram daquela última reunião de dezembro? Vocês lembram daquela reunião de dezembro? Que começou 10 da manhã e terminou 7 da noite? Terminaram, né? Exato. Aí a Clarinha... Não, é verdade. Terminaram. Terminaram. Dispulsaram da reunião. A realidade foi essa. Aí a Clarinha... Pai, não dá para cair a sua internet, não? Não dá para cair a sua internet, não? Muito bom, muito bom. Aquilo não é reunião, gente. Aquilo é rave. O negócio é assim. Rapaz, vocês já viram um videozinho que estava circulando em Facebook do molequinho que está me tirando nota super alta em matemática com essa porra dessa secretariazinha eletrônica? Qual o nome que dá? Alexia? Alexia? Ah, sei, sei. Ele lê a questão para... Para a Alexia? Para a Alexia ela vai dar a resposta. Tá certo? Muito bom, muito bom, Alexia. E aí faz o trabalho de boa, né? É, o... O pai ou a mãe, se ele é o responsável, pegou sem vergonha, fazia a dita de boa, sentadinho na sala, vendo televisão, aí faz lia a questão, a máquina respondia que eu estava e vamos embora. A vida que segue. Vamos embora. Tá certo, é minha, não, 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 não. Colegas, é igual os prazos dos nossos tempos, o pessoal prazeia da internet, direto. Diga, meu decano, diga, meu decano. Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de mais nada, eu vou só solicitar aqui, vou só encaminhar um pedido aqui, que pode ser que tenha a ver com a reunião. O Cadune, eu acho que pediu uma manifestação. Boa tarde, professor Newton. Boa tarde a todos. Professor, eu fui convocada para uma reunião de última hora, às 15 horas, e se não tiver problema e puder inverter a pauta, eu agradeço e colocar o sétimo ponto antes, se não houver objeção de ninguém. Tá ótimo. Eu vou, eu vou, logo que a gente começar o procedimento da reunião, a gente já encaminha essa solicitação do Cadune, que não havendo objeção, a gente faz inversão de pauta. Então, informação inicial, gostaria que vocês se manifestassem no chat, autorizando a gravação e, de preferência, já colocando se é conselheiro ou convidado na reunião. Cabe informar que não vai aparecer o ícone de gravação na reunião, porque imagino que o corpo docente e os atores da instituição estão devidamente informados, apesar de ser uma má informação, que já não está havendo o procedimento comum de gravação do Google Meet. Portanto, temos dois técnicos da decania, tanto técnico do Auditório Paulo Freire quanto da decania, tentando uma alternativa de gravação da reunião, que não seja diretamente do Google Meet. Qualquer problema com a gravação vai ser explicitado depois, dizendo os motivos da dificuldade da gravação. Portanto, não é desinteresse do CCH gravar e tem aí dois técnicos responsáveis por isso. Então, podem autorizar a gravação, porque caso se confirme, já está devidamente autorizado. Boa tarde a todos, agradeço a presença. Nós temos aí um encaminhamento de 11 pontos de pauta, de encaminhamento ou deliberação, ou seja, depende do ponto. E, pela ordem do que foi enviado para vocês, iniciaria com a aprovação da última ata. E, caso acolhamos a inversão de ponto de pauta, eu proporia que a solicitação do CadeUni fosse acolhida e disposta como segundo ponto de pauta após a aprovação da última ata. Parece que estão manifestando turismo, não sei se deve ser tema similar. Por favor, professor Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Professor Newton, eu queria fazer uma solicitação de, se possível, né, e se o colegiado aprovar, né, se os conselheiros aprovarem, de antecipação do ponto de pauta número 8, que é a apreciação, desculpa, o projeto pedagógico, né, a apresentação do novo projeto pedagógico do curso de bacharelado em turismo, porque eu sou o relator, mas eu vou pedir o auxílio, né, para fazer essa apresentação da professora Bruna Conte, que atualmente é coordenadora, chefe de departamento do nosso curso, e a professora Bruna Conte, ela tem um filho recém-nascido em casa. Então, assim, quanto mais rápido ela puder se desligar, né, da reunião, enfim, para ela é melhor. Eu gostaria de fazer essa solicitação, se todos concordarem. Obrigado. Então, como a previsão da retirada do Cade Unha é de 3 horas da tarde, e a professora Bruna tem essa demanda com uma criança pequena que vai auxiliar no ponto da coordenação de turismo, a sugestão de encaminhamento seria manter o primeiro ponto de pauta, depois a apresentação do PPC de turismo e Cade Unha. Haveria alguma objeção nessa pequena inversão? O ponto 7 seria tornado o 3, e o ponto, deixa eu só correr aqui rapidamente, o ponto do turismo, que era inicialmente o 8, passa a ser o 2. Alguma objeção? Agradeço a compreensão aí do colegiado, do centro. Obrigado, obrigado Cade Unha, obrigado turismo. Então, iniciamos aqui com a remessa de aprovação da última ata da reunião do Conselho. E para tal item, eu pergunto se tem alguma objeção. Portanto, o que está disposto agora, caso queira se manifestar no chat, é o ponto 1, relativo à aprovação da quarta reunião ordinária do Conselho de Centro de Associações Sociais e Humanas, ocorrido no dia 22 de novembro de 2021. Para tal item, e não se trata de objeção, eu só solicitaria ao colegiado que acolhesse uma pequena errata em relação à ata. E vou justificar o motivo. Quando os documentos foram aprovados, os documentos, as chamadas resoluções daquela oportunidade, foram aprovadas no Conselho, elas foram aprovadas e enviamos para as instâncias superiores. Contudo, veio uma informação sob nomenclatura e foi solicitado à reitoria que trocasse o nome de resolução para instrução normativa. Como não poderia ser feito isso em uma ata que já tinha sido aprovada, então, na verdade, seria somente uma errata onde se lê resolução CCH, leia-se instrução normativa CCH. E aí fica essa errata, que é só uma questão de nomenclatura em relação à ata anterior. É só um esclarecimento que eu acho importante fazer essa menção. Pois, agradeço aí em relação ao ponto 1 e chamo para a relatoria o colega Luiz Viz, do turismo, da escola de turismo, coordenação, e acompanhado, salvo engano, pela professora Bruna Conte, que responde pela chefia do departamento de turismo atualmente. Professor Luiz, fique à vontade para fazer suas considerações em relação ao ponto acordado. Ok, obrigado, professor Newton. Saúdo a todos, a todas. Me apresento, sou professor Luiz Alexandre Mês, sou coordenador atual do curso de turismo bacharelado e venho aqui apresentar o nosso projeto, o nosso novo PPC, que vai ser também apresentado oralmente, solicitando aí uma possível aprovação. Só para fazer uma introdução, o PPC atual vigente no nosso curso de turismo bacharelado é de outubro de 2006. Ele substituiu o projeto pedagógico de 2003 a 2006, que foi o período da criação do curso de turismo bacharelado da Unirio. A elaboração de uma proposta para o novo PPC se iniciou em 2018, quando, da entrada da professora Bruna Conte, que está aqui presente, atualmente chefe de departamento do nosso curso, como coordenadora de curso. Essa proposta desse novo PPC, que todos vocês receberam, para consulta e apreciação aqui nessa reunião, ela foi aprovada pelo colegiado do curso de turismo em reunião da escola de turismo na ata 74 de dezembro de 2019. Com a chegada da situação de pandemia, a continuidade desse processo foi prejudicada. Então, a gente só conseguiu retomar esse processo muito recentemente. Então, como eu falei, para a apresentação, para os comentários, inclusive sobre as motivações que levaram o nosso curso a montar uma nova proposta de PPC, de projeto pedagógico, para o nosso curso de bacharelado, que a gente também tem um curso de licenciatura, eu gostaria, então, de convidar a professora Bruna Conte, que foi a coordenadora que iniciou esse processo, e também estou aqui auxiliando para esclarecer também qualquer dúvida sobre essa questão. Bom, obrigado. Professora Bruna, por favor. Olá, boa tarde a todos. Antes de começar, o Marcelo Costa está com a mão levantada há um tempo, Newton. Não sei se é o caso de que você falava para ele. Marcelo, eu não ouvi. Desculpa. Desculpa. Eu ia até fazer a interrogação para o Sr. Marcelo, mas... Professor Marcelo, desculpa. O senhor... O senhor gostaria de fazer uma intervenção relacionada ao que foi encaminhado antes? Eu estou debaixo da água, depois da chuva de ontem na tarde. Muitas pessoas tiveram que sair rápido, é depois do papel ilustrado. Há um tempo que nunca invadiu esse ônibus. Bom, Bruna, se ele voltar a pedir a palavra, a gente dá um... Tá? Obrigado. Pode continuar, Bruna. Nada. Outra coisa é que eu acabei de ver, Newton, que eu estou com o e-mail do curso de licenciatura. Convém eu sair e entrar com o e-mail certo ou não tem problema? Não, não tem nenhum problema. Você se apresentou ali agora. Deixos três, já. Então, tá ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Conte, eu sou professora do curso de turismo, tanto bacharelado quanto licenciatura, e estou assumindo hoje, como chefe, estou assumindo nessa reunião, né, pela primeira vez, como chefe de departamento. Eu estou substituindo, entrando no lugar da professora Eloísa Boutelho, que era até então a chefe do departamento de turismo. Mas, eu venho falar nessa reunião em função da minha atuação na revisão do PPC, porque na época, né, 2018 e 2019, como o professor Luiz já adiantou, eu estava na coordenação de curso, e portanto na presidência do NDE, então estive à frente também da revisão do PPC. Nós trabalhamos, então, durante dois anos, em 2020, ficou tudo parado, em 2021, o PPC foi enviado para análise da Prograde, né, para avaliação da Moísa. Se vocês não estiverem me escutando bem, você me fala, Newton, porque eu estou com uma dor de garganta, então minha voz não está ajudando muito. Então, em 2021, ele foi para análise da Moísa, na Prograde, nós recebemos no NDE, novamente, as recomendações, fizemos todas as mudanças, enviamos e recebemos o ok para apresentação no colegiado do CCH para abertura formal do processo. Então, estamos nessa etapa. O nosso PPC, ele datava de 2006, então ele realmente precisava de uma revisão, isso por si só já era uma justificativa, e ele foi, então, pensado, né, a partir do NDE, com a participação de oito docentes do nosso departamento, que na época era formado por 16, agora somos 15. E também, pela participação dos alunos, nós criamos em 2018 o Fórum Permanente de Discussão do curso, Então, nós fizemos reuniões mais ou menos bimensais, né, mês sim, mês não, para discussão da revisão do PPC com os alunos. Então, os alunos participaram de formativa, também, do processo de revisão do PPC, principalmente na etapa de repensar a matriz curricular. Nós fizemos também vários encontros participativos e convidamos o colegiado como um todo para participar, não só os oito integrantes do NDE. Novamente, principalmente nessa etapa de revisão da matriz, que é normalmente a etapa mais difícil, né, da revisão do PPC, os membros, né, do colegiado da escola de turismo foram convidados a participar dessas reuniões, que eram em horários distintos das reuniões de escola, de curso, de departamento, enfim. Eram reuniões mediadas pela professora... Meu Deus! Daqui a pouco eu lembro. Michele. Michele, do IBIO, que é bastante conhecida na Unirio, né, pela utilização de metodologias participativas na mediação de reuniões. Então, nós fizemos diversos encontros com a utilização de metodologias participativas, principalmente a metodologia do aquário, para que a gente pudesse fazer essa reestruturação da matriz curricular, que é algo que impacta a todos, né, então realmente precisava ser pensada de forma mais coletiva. Então, essas foram os... as instâncias, né, os âmbitos que nós utilizamos para repensar esse PPC. E as motivações principais foram... a entrada semestral, nós temos hoje uma entrada anual de alunos, né, então uma das motivações da revisão do PPC foi incluir a entrada semestral, a redução de cargo horário total para a integralização do curso, que na época era de 3.125 horas, nós tínhamos um perfil de aluno muito diferente em 2006, do que o perfil de alunos que nós temos agora, nós temos um índice de represamento muito alto, e isso foi muito debatido e trazido pelos alunos nas reuniões do fórum, e isso já vinha sendo, né, trazido pelos alunos de forma geral nas reuniões do departamento, pela representação do Catur, que a cargo horário era muito extensa, nós tínhamos até o sexto período aulas de manhã e de tarde, todos os tempos, né, então realmente estava sendo bastante complicado conciliar isso com atividades complementares, com estágio, sendo que a maioria dos nossos alunos começam o estágio quase que no primeiro período, ou até mesmo o trabalho formal, né, para conseguir se manter no curso. Então, nós tínhamos como motivações a ampliação dessa entrada, né, de anual para semestral, a redução da cargo horário do curso, até mesmo porque a entrada semestral exige que as disciplinas obrigatórias sejam ofertadas semestralmente, coisa que não era uma realidade do nosso curso, né, nós oferecíamos as obrigatórias dos períodos pares, depois as obrigatórias dos períodos ímpares. Então, agora, para ofertar todas as obrigatórias, todos os semestres, com o número de professores que temos, toda essa carga horária, essa matriz, precisou também ser repensada. Nós saímos, então, de 3.125 horas para 2.838 horas. A redução não foi tão grande porque nós fizemos a inclusão já dos 10% da extensão, tá? Então, essa era também a terceira motivação da revisão do PPC. Então, a ampliação da entrada, a redução da carga horária e a curricularização da extensão foram as três motivações principais. Com relação à reforma da matriz curricular, além de pensar que as obrigatórias passam a ser ofertadas todos os semestres, muitas disciplinas de outros departamentos não estavam mais sendo ofertadas. Como o PPC era muito antigo, muitas disciplinas que constavam no nosso PPC como obrigatórias até de outros departamentos, nem existiam mais no PPC desses respectivos departamentos. Ou os professores que ministravam essas disciplinas à época não faziam mais parte desses departamentos, então não tinha professor, né, no departamento de origem apto para ministrar essas disciplinas que ainda constavam como obrigatórias no nosso PPC. Então, nós fizemos toda uma revisão, conversamos com todos os departamentos, temos as atas, e fizemos toda uma readequação também dessas disciplinas externas com relação ao que realmente vinha acontecendo na prática, né. E uma demanda muito trazida pelos alunos com relação também à revisão da matriz curricular foi a repetição de conteúdo entre as disciplinas. Como a nossa matriz curricular era muito extensa, né, como eu falei, eram disciplinas de manhã e de tarde, do primeiro ao sexto período, e como o turismo tem essa questão da interdisciplinaridade muito forte, né, acabava que alguns conteúdos eram repetidos entre as disciplinas, e os alunos batiam muito nessa tela. Então, a matriz curricular, ela foi pensada para dar conta disso, né, as obrigatórias todos os semestres, as externas, de forma que os departamentos dessem conta do que realmente era necessário, e a revisão dos conteúdos para que não houvessem essas sobreposições. Foi um trabalho difícil, vocês podem imaginar, bastante árduo, foram dois anos de trabalho, foram muitas, muitas reuniões, né, mas nós chegamos a um documento novo, todo revisado, que foi aprovado no nosso departamento, né, em dezembro de 2019, e foi disponibilizado para vocês, né, para uma leitura prévia, já com as correções elencadas pela Moísa feitas, né, implementadas. Então, eu me coloco à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa, eu nunca fiz a exposição de um PPC, assim, numa reunião como essa, não sei se eram essas as informações que eu deveria trazer, Nilton, se você acha que eu devo falar sobre algum outro ponto, eu estou aberta a vocês. Bruno, na verdade, talvez, talvez, um pouco de tinha rápida, você já deve ter dito, desculpa a minha desatenção, o PPC já contempla a carga horária de extensão, não é isso? Só para confirmar. Sim, já contempla. Tá bom, porque tem sido a exigência já de todo encaminhamento de PPC essa readequação, né? Sim, e nós já levamos em consideração aquela proposta feita pelo GT, né, eles lançaram três modalidades, né, e nós discutimos no colegiado, discutimos no NDE, tiramos uma ata do NDE, discutimos no colegiado, e tiramos uma ata do colegiado referente só a esse capítulo da extensão, para ser anexada junto com a ata de dezembro de 2019, que havia aprovado a revisão do PPC, porque lá em 2019, em dezembro de 2019, ainda não tinha tido toda essa discussão do GT. Então, nós tínhamos feito uma proposta de curricularização e agora adequamos a partir das diretrizes do GT. Então, nós fizemos uma discussão no NDE e no colegiado só para aprovar essa questão de como vai ser a curricularização da extensão no curso de bacharelado em turismo. Muito obrigado, Bruna. Pela ordem, professor Marcos Miranda. Abri aqui o microfone. Obrigado. Boa tarde a todos. Professora Bruna, eu gostaria de fazer aqui algumas observações a partir da leitura que eu fiz do PPC. Se me fugiu alguma coisa, eu peço desculpa, porque nós fazemos aquela leitura, mas é o primeiro que me chama a atenção é o turno, continuar o turno integral, porque em duas avaliações do INEP foi recomendado pelas respectivas comissões que o curso não fosse mais integral, porque isso impedia os alunos de fazerem estágio e terem uma vida, vamos dizer assim, desenvolver um pouco mais o lado profissional do curso. E aí eu vi que vocês mantiveram aqui o tempo integral, o turno integral. Essa é a primeira observação. Eu posso responder na ordem? Ah, sim, pode. Tá ótimo. Fica mais fácil. Nós pensamos sobre essa questão, tá? E nós mantivemos o integral, mas fizemos uma conta de forma que as disciplinas sejam todas ofertadas no turno da manhã. Então, o turno da tarde, ele fica para estágio, atividade complementar, extensão. Nós não trocamos a questão do integral para o matutino, porque aí não seria uma revisão, seria a criação de um novo curso. Então, demandaria todo um processo de criação de curso. Então, nós fizemos dessa, optamos por fazer dessa forma, pensando na oferta das disciplinas só no turno da manhã para atender essa demanda dos alunos que é fortíssima, de que não haja disciplinas no turno da tarde. É, porque assim, se não me falha a memória, acho que a mudança de turno não implicaria na criação de um novo curso, até mesmo porque foi recomendação do MEC, né? Só uma observação. A segunda questão é em relação à avaliação. Eu vi, né, que no PPC tem avaliação institucional, tem avaliação interna, avaliação externa, mas eu não vi, e se está, me desculpem, a intervenção, mas eu não vi em que momento fala da avaliação do rendimento dos alunos no curso. Eu não percebi essa, esse item. Como é que os alunos serão avaliados? Como é que esses conteúdos ministrados em cada uma das disciplinas que compõem a matriz curricular serão avaliados? Essa é uma questão que eu não vi. Se tem, me desculpa. Eu acredito que não tenha realmente. Aí o Newton precisa nos dizer se é um ponto que precisa estar no PPC, se é uma questão de coordenação. Não, aí tem que verificar nas normas da Prograde. Nós seguimos todas as normas. Então, nas normas lá tem a questão da avaliação. E não veio nada da Moisa também com relação... Então, aí tem que indagar. É bom indagar, sabe por quê? Porque enquanto estamos aqui na discussão no centro, é bom fazer essa pergunta à Prograde, até mesmo porque no CONCEP, certamente, vão fazer essa pergunta. E aí fica ruim, porque aí sai uma recomendação que isso tem que ser incluído, entende? Só pela experiência que eu já tive. Não é como você falou, é a avaliação. A avaliação é do rendimento escolar, né? A avaliação do rendimento dos alunos. Tá, vou fazer uma pergunta. Tá. E um terceiro ponto é em relação ao TCC, que nas normas que foram estabelecidas, né, que estão anexas ao PPC, diz que a banca examinadora, lá no artigo 18, pode ser constituída por profissionais. E aí nós temos a resolução 1561, que, né, que regulamenta o trabalho de solução de curso, né, como componente curricular, que diz que a comissão deve ser integrada por professores. No artigo 16, a resolução 1561, no artigo 16, não abre a possibilidade para pessoas fora da universidade ou profissionais integrarem a banca examinadora de trabalho de conclusão de curso na graduação. Isso é permitido na pós-graduação, na graduação. Eu tenho, inclusive eu tenho visto essa prática, inclusive até na minha escola, e eu tenho questionado isso, porque isso não está de acordo com a resolução 1561, de mil, porque também ela é antiga, de 1996, essa resolução. É da onde, do NEC? Não, é da Unirio. Ah, da Unirio. Isso, da própria Unirio. Aprovada. Aprovada pelos conselhos superiores. Entendi. Então, eu vou fazer também a aprovada. Isso, a consulta, a consulta. E uma outra, e uma outra questão, a professora Bruna diz que o PPC foi aprovado no colegiado do departamento, mas acho que foi do curso, não? Porque o... Luiz, a Ata foi da escola. da escola. Mas o curso tem o colegiado, né? O curso tem o colegiado. Então, foi aprovado no colegiado do curso? Sim, é o mesmo, colegiado e curso. Ah, tá, é conjunto, tá, tá bom. É, escola e curso, desculpa. É assim, me desculpa, mas eu estou fazendo essas perguntas, pelo fato de ter essa experiência, né, tanto na Prograde quanto na da Inf, né, a professora Bruna vai lembrar disso, e também por ser avaliador do Inep. Então, sempre que nós vamos avaliar curso, nós perguntamos, né, essas atas do colegiado são do colegiado do curso, né, porque às vezes é da unidade, né, por exemplo, de um instituto, e aí não vale, tem que ser, né, do colegiado do curso. Então, agora, no mais, parabenizo muitíssimo, né, o curso realmente precisava dessa redução da carga horária, isso também era uma recomendação, que consta dos relatórios, né, do Inep, então, parabéns aí pela empreitada, e a matriz curricular também ficou bacana, eu digo isso muito à vontade, porque eu participei da discussão do primeiro pedagógico, do primeiro projeto pedagógico do curso, né, de turismo, do bacharelado da universidade, fiz bastante intervenções na época, no Conselho de CCH, inclusive, né, criei a disciplina fonte de formação turística, né, que integra aí a matriz curricular. Então, parabéns, né, ao professor Luiz, à professora Bruna, e a todo o NDE, né, por essa empreitada que realmente fazer uma reformulação curricular, renovar o PPC, é um ato hercúleo, né, e as discussões que surgem, né, é preciso também muito fôlego, né, para mediarmos essas discussões e tornarmos o PPC o mais objetivo possível. Tá no mais, parabéns aí pela atividade e certamente a sociedade vai sair ganhando com a reformulação curricular do curso parceiro de turismo. Parabéns. Professor Marcos, agradecemos as suas colocações, que estão preciosas. Eu fiquei com uma, só para, eu fiquei assim, com uma dúvida, se você puder me esclarecer. esse novo VVC, ele foi aprovado na reunião da escola de turismo. Então, é suficiente, né? É isso? Eu acredito que tenha que ser no colegiado do curso. Mas é junto, Luiz. Tudo bem, se é conjunto, se está lá escrito na ata, que é uma sessão conjunta, tudo bem. Aí, não tem problema. Eu digo isso porque agora é junto, mas vamos dizer que a escola tenha um outro curso mais adiante. Aí, as sessões sempre terão que ser conjuntas. E aí, complica um pouco mais porque, às vezes, o colegiado da escola é mais amplo do que o colegiado do curso. Eu vou usar de novo o exemplo, me desculpe, na escola de biblioteconomia. Nós temos três cursos. Então, temos o baçarelado, aliás, quatro, o baçarelado matutino, o baçarelado noturno, a licenciatura que é noturna e também o baçarelado na modalidade à distância. Então, imagine vocês, fazerem uma reunião, uma sessão conjunta com quatro coordenadores, com o diretor da escola e todo o corpo docente dos quatro cursos. Aí é uma loucura. Então, só para... Está bom? Obrigado, professor. Eu é que agradeço. Obrigado, professor Marcos. DPTD, Cláudia. Está sem som, Cláudia. Não sei como é que eu vou abordar isso, mas, na verdade, eu estou tentando abrir aqui o documento do PCC, não estou conseguindo abrir, mas eu acho que a gente tem um problema. O DPTD oferece disciplinas para o turismo e a gente não foi convocada, a gente não foi comunicada dessa mudança. Eu confesso que a pauta dessa reunião já está rolando já há algumas semanas, mas semana passada eu tive o Omicron e fiquei impactada, não consegui abrir. Agora que, quando ela falou que consultou todos os departamentos externos, isso aí me deu um... Espera aí. Aí eu ainda procurei, de repente, ignorei esse e-mail, alguma coisa assim. Então, nós temos... se você vai ofertar todas as disciplinas, eu não sei se as nossas disciplinas que a gente oferta para vocês vai ser observada todos os semestres, isso vai impactar o nosso cronograma também, isso vai impactar o nosso quadro de oferta de disciplinas. E nós não fomos comunicados. Então, eu acho que é um problema, não sei. Cláudia, nós fizemos reunião com todos os departamentos, é que faz muito tempo, você pode ter esquecido, mas eu fui... Ou então nem era, ou você nem era. Ah, eu acho que você não era. Você entrou depois, eu fui me apresentar a você, você não era, porque nós fizemos uma reunião dentro da sala do DPTD. Eu e a professora Jaqueline, eu posso resgatar depois a... Entendi. Eu fiquei preocupada agora, porque... Mas não são... Se você quiser, eu posso olhar aqui e te falar quais foram as disciplinas que vocês concordaram. Não são todas, não, tá, Cláudia? Porque, como você sabe, gerava bastante problema, né? É. Com a disponibilidade de professores, aí a gente tinha que passar a disciplina de vocês para professor nosso, que tinha formação na área de letras, né? Isso aconteceu, é. Ministrou a disciplina. com vocês algumas vezes, né? Porque ela é formada em letras. Então, nós... Então, essas disciplinas saíram realmente. Tá? Tá, eu vou... Eu vou... Vai demorar um pouquinho. É, eu não estou conseguindo abrir o PVC aqui, mas depois eu vou dar uma olhada e tudo. Mas eu fiquei um pouco assustada por causa disso. Epa! Eu acho até que não ficou nenhuma obrigatória, tá? Ah, então tá. Eu acho que não ficou nenhuma obrigatória. Eu acho que vocês concordaram só com optativas em conjunto. Tá, ok. Optativas que são ofertadas para o curso de vocês e para o nosso curso em conjunto, sabe? Quando disponibilizam vagas. Outras obrigatórias vocês pediram para tirar. Se não tenho... Se não me engano, foi isso. Ok. Outra questão. Obrigado, professora. Professor Marcos, Marcos, Miranda, eu posso ceder a fala para a chefia do DFE por ser primeira? Claro, claro. Muito obrigado, professor. Chefia do DFE, por favor. Boa tarde. Obrigada, professor Marcos. A mim, o meu questionamento com relação à apresentação do TFC também vai nessa mesma linha, né? Eu até já perguntei por e-mail e tudo. Eu gostaria, professora Bruna, se fosse possível, porque eu estou, na verdade, acabando o meu mandato na chefia do DFE, mas, e consultei também a professora Andréia Martela, que foi a chefe do DFE antes de mim, sobre essa participação. Eu gostaria de ter acesso à ata dessa reunião que você mencionou. A gente está com uma questão com relação à oferta. Eu cheguei, acho, a conversar com o professor Luiz sobre a oferta da educação especial como optativa no Departamento de Fundamentos de Educação, uma vez que a gente está passando também pela reforma curricular e, muito provavelmente, essa disciplina vai ser ofertada para vários outros cursos de licenciatura. Então, e além disso, a gente estava, né, esse ano com uma falta de professor justamente para essa disciplina. Uma das questões que a gente conversou por e-mail foi, inclusive, né, conversei também com a participação do professor Nilton foi que é a possibilidade, né, de ter vagas para alguns alunos, né, dos cursos de bacharelado em turismo nas turmas já existentes para que eles cursem essa disciplina como optativa, como já está. Mas há, acho, acredito eu que a possibilidade de eu continuar ofertando uma disciplina exclusiva para o curso de bacharelado, ela vai ser muito complicada, né, ou remota nessa reforma curricular que a gente está vivendo. Então, é claro que tendo sido firmado, né, esse compromisso, a gente vai tentar fazer com que aconteça para não inviabilizar, né, o curso. Mas eu estou colocando uma questão, né, que eu tinha, né, já apresentado, que há essa dificuldade atual, né, a gente está passando por um processo também, né, complicado de reforma curricular que pode, né, inviabilizar esse, essa oferta, tá, então, eu gostaria que a gente tivesse essa atenção, tá bom? Obrigada. Então, a disciplina, ela era, de educação especial, ela era obrigatória no nosso curso e passou a ser optativa em função dessa reunião, né, que nós fizemos, se não me engano, foi também na sala da chefia do DFL e a professora Jaqueline. E aí foi nos falado, né, que a professora que administrava sempre essa disciplina para nós, parece que ela ia se aposentar, eu acho que foi, foi isso dito à época, que era sempre a mesma professora, né, que ofertava a disciplina para nós. E aí optou-se por ofertar de forma optativa, não mais obrigatória, por isso que ela consta aqui como optativa. É claro que a abertura de vagas já nos atende, né, se for uma disciplina optativa de vocês com abertura de X vagas para os nossos alunos. Tudo bem, já é alguma coisa. Só que essa é uma disciplina muito cara para o nosso curso, imagino que para vários, mas para o nosso é muito, né, então a gente fica lutando muito por ela. Os alunos gostam muito, nas reuniões do Fórum Permanente do curso, é uma disciplina que eles brigaram para que continuasse sendo obrigatória, né, a gente explicou que era uma dificuldade do departamento de origem, então a gente pode conversar depois sobre isso, mas se não for possível uma disciplina optativa só para o nosso curso, a gente faz dessa forma, né, uma optativa com vagas destinadas ao curso de turismo e eu só vou te pedir para que não sejam muito poucas vagas. Obrigada. Tá ótimo, Bruna, já escutei o neném aí, a gente pode depois marcar uma reunião para conversar sobre isso, né? Eu não sei se o curso de turismo, como é a relatoria, se há algum esclarecimento a respeito, porque se não for esclarecimento, aí eu passo a palavra para o professor Marcos Miranda, inicialmente. É um esclarecimento de informação, né, só para comunicar que para o projeto ser aprovado, ele é necessário que cada departamento externo que colabore com o curso emita uma ata, esteja, quer dizer, esteja na ata da chefia de uma reunião de departamento, que esse departamento aceita ministrar essas aulas, né, ou oferecer essas disciplinas para o curso de turismo. Então, se ainda não foi feito com algum departamento externo, eu, por exemplo, na minha gestão, eu me comuniquei com todos os que oferecem disciplinas para o nosso curso, né, de departamento externo. Se essa comunicação ainda não chegou, com certeza ela vai chegar e certamente o departamento vai ter essa autonomia também, né, de colocar aí, registrar se ela está disposta a oferecer essa disciplina. Obrigado. Obrigado, Luiz. Professor Marcos Miranda. Então, a minha fala agora seria nesse sentido que o professor Luiz falou, porque quando nós vamos instruir o processo de reformulação curricular, nós temos que acostar às atas de cada um dos departamentos de ensino que oferece os componentes curriculares para aquele curso. Então, se não tem de todos, né, é importante que tenha. porque se não chega lá na frente o processo dá problema. Só isso, só essa observação. Muito obrigado, professor Marcos Miranda. Eu pergunto particularmente aos departamentos que se manifestaram buscando esclarecimento se o que foi respondido por parte da coerção de curso impediria ou não o encaminhamento da demanda e se não houver objeção para não encaminhar a demanda, então que os conselheiros se manifestem, mas eu preciso como teve algumas observações que poderiam criar uma nuance de impedimento de encaminhamento da demanda, reitero a questão, saber se os departamentos que se manifestaram em particular acha que esses esclarecimentos são impeditivos ou não. e o interesse aqui não é prejudicar de modo algum o encaminhamento do PPC de turismo, mas ao contrário, até de certo modo se for o caso, se for necessário, evitar que caia em exigência um processo iniciado, que leva muito mais tempo para resolver. Então, se o turismo quisesse manifestar também, se acha que entra nesse nível de obstrução, seria bom para os conselheiros ou se algum conselheiro quisesse manifestar a respeito, mas o encaminhamento aqui é simples, é saber se o que foi indicado é obstrutivo ou não para encaminhar a demanda. E aí, eu preciso da manifestação específica dos departamentos que se manifestaram. Então, posso falar? Pode, 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 Cláudio. Bom, eu acho que não é obstrutivo, né? Vou procurar essa informação, ver se eu consigo achar essa ata e caso não ocorra essa ata, eu só vou me abster do PPC porque eu não consegui ler. Isso aí, eu não consegui ler, mas eu acho que pode, o processo pode ser encaminhado como deve, né? E depois eu vou atrás dessa informação dentro do DPTD, se houve uma, realmente eu não consigo me lembrar se houve uma reunião aprovando esse PPC e caso não tenha, eu vou, vou estudar o PCPC e vou botar isso em ata, de repente agora até em fevereiro. É isso, o meu encaminhamento eu acho que é esse. Obrigado, professora Cláudia. Curso de turismo? Professora Cláudia, só a nível de esclarecimento, eu não me lembro se o, se o seu departamento já incluiu, Essa, essa questão em alguma ata que mandou, mas... Oi, Luiz, desculpa interromper, gente, é porque eu verifiquei aqui as disciplinas e não consta mais disciplina do DPTD, tá bom, Cláudia? Não tem disciplina do DPTD. De qualquer maneira, isso vai ser comunicado no DPTD que nós não... Não, mas isso foi comunicado, com certeza, por e-mail... É, mas não na minha chefia. Ah, sim, sim, sim. Mas não consta mais, não consta mais. Eu acho... Eu acho que a única questão realmente é a de educação... Ai, desculpa. É a de educação especial com o DFE que está constando como optativa. se eles concordarem e deixar assim, depois a gente pode ver se vai ser uma optativa só para nós ou uma optativa com vagas, porque não tem esse nível de informação no PPC. De qualquer maneira, precisa de uma reunião até para comunicar, para deixar em ata, constar em ata do DPTD de que nós não ofertamos mais disciplinas para o turismo. Isso a gente precisa fazer. A questão que eu fico pensando é a seguinte, se um PCC que... Não, desculpa. PPC que foi discutido há tanto tempo atrás e a gente está numa outra conjuntura. Será que não precisava rever isso? Eu sei que vocês têm pressa, eu sei que precisaram. Nós fizemos isso em 2021 todo. Nós levamos em consideração a revisão que veio da Moisa e rediscutimos também várias coisas, inclusive mudando disciplinas em função disso também, né? Então, essa reeleitura do PPC foi feita ao longo de 2021. Então, ok. Obrigado. Obrigado. O DFE já se manifestou aqui no chat dizendo que não gera obstrução. A sugestão dada para os proponentes é que qualquer mudança depois de aberto o processo, qualquer mudança significativa seja prontamente enviada para o setor responsável indicando o número de processo para facilitar qualquer tendência. Então, se chegar alguma informação nova, colocar o número de processo e pedir aquela mudança específica. É num caminho exigente. Professor Nil, me permita. Diga, professor Marcos. Assim, olha, não é qualquer mudança. A regra, a regra estabelecida pela universidade para o encaminhamento de um novo PPC deve constar esses elementos. Então, por exemplo, mesmo que o DPTD não ofereça mais nenhuma disciplina, quer dizer, por opção do NDE, o DPTD não ofereça mais nenhuma disciplina para o curso Bacaralado e Turismo ou uma disciplina que era optativa se tornou obrigatória ou uma obrigatória se tornou optativa, é bom lembrar que as disciplinas elas estão, vamos dizer assim, alocadas nos departamentos de ensino. Então, os departamentos de ensino é que, de uma certa maneira, encaminham para a PROGRADE a recodificação, codificação, criação ou extinção de componentes curriculares. Então, é bom que isso esteja escrito na ata do colegiado de cada departamento de ensino que trabalha junto ao curso Bacaralado e Turismo. Não é assim, não se trata de ser excluído depois. Entende? Alguma modificação, só tem que ir direto. Eu estou só esclarecendo que, diante da exposição do PPC hoje, os únicos dois tópicos que, em tese, seriam obstrutivos foram manifestações dos departamentos. Essa nova informação tem que constar no processo. Ou seja, era só isso para fazer constar no processo para não gerar tendência. Está certo, mas olha só. Eu vou insistir. Eu vou insistir. Não se trata apenas dos departamentos de ensino. Estamos aqui, desculpa, decano, no conselho do centro. Então, a manifestação de qualquer conselheiro pode ser obstrutivo ou não. Agora, eu só observo isso. Quer dizer, eu aprovo tranquilamente considerando esses aspectos que eu levantei, porque isso pode causar obstrução lá na frente. E é muito desagradável quando nós fazemos algumas observações num conselho mais restrito e que, de uma certa maneira, possa não vir ser atendida, de alguma coisa assim. Chega no conselho superior, aí eu, por exemplo, obrigatoriamente, eu me manifesto, entendeu? Em relação a isso. Então, fica assim, meio chato, né? Você, não é um problema que a gente pode resolver internamente, aí chegar no concept e abrir. Aí eu não gosto disso, mas acho legal. Só isso, tá? A minha observação, olha assim, ó. Sabe o PPC? Tá. Tá bom, não. Então, assim, o PPC está bacana, né? Eu só faço essas observações em relação a essa questão das atas, né? Dos departamentos, apesar de eu não ser chefe de departamento, né? Sou coordenador de programa de graduação, mas, às vezes, fica aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta de processo porque falta algum elemento, entendeu? Então, assim, aí eu recomendo que seja só feito um ajuste fino junto lá à Prograde, junto à Moisa, né? Que é uma pessoa super, né? Vocês sabem, né? Super disponível, né? E sempre colaborativa. É, pra não... Porque isso acontece, porque, assim, como um projeto pedagógico é uma construção coletiva, então, sempre escapa uma coisa ou outra, isso é natural, entendeu? Nenhuma, assim, ó, por favor, não pense assim, ah, o Marcos Miranda quer obstruir. Nada disso, nada disso, tá? É só colaborar para que o PPC chegue lá no conceito bacana. Só isso, tá bom? Exatamente. Eu não sei se professor Flávio Leal que você manifestou ainda, depois turismo, pode ser que... Professor Flávio Leal? Mas a licenciatura turismo pediu a palavra primeiro, Nilton. Não, mas é porque como você não se manifestou e pode ser sob um ponto que eles já podem contemplar, então, aí eles ficam falando de mal, se for o caso. Tá, obrigado. Eu entendo a preocupação do Marcos em termos de procedimento, mas a leitura que eu estava tendo a partir das falas, a partir da Cláudia, sobretudo, e isso me causa uma certa preocupação, é que eu acho que, embora o departamento ofereça disciplina, os cursos não podem ficar refém dessa disponibilidade dos departamentos na oferta de determinadas disciplinas. Então, diante de um impasse, talvez caiba às escolas, na hora dessa redefinição, pensar numa estratégia que consiga levar adiante. Eu lembro, por exemplo, que a arquivologia teve muito problema com o então Departamento de Filosofia e Ciências Sociais na oferta de algumas disciplinas. Se não tivéssemos oferecido alguma estratégia, os cursos seriam inviabilizados por conta de um departamento que não tinha professores, que não tínhamos ofertas de disciplinas, teriam uma série de problemas. então eu penso que vale muito, eu entendo essa construção coletiva, desde que esse coletivo também não inviabilize o trabalho, levar a efeito à formação dos alunos. Então, esse equilíbrio entre os procedimentos, Marcos, entendo perfeitamente, eu acho que existem regras e isso que vai dar essa validade, essa competência para a gente. Mas tem um momento ali que já não é mais de procedimento, que é de uma estratégia de autonomia dos próprios atores envolvidos nisso, que não podem ficar reféns do número reduzido de professores, da falta de concursos, de uma série de coisas, que podem internamente resolver isso de uma outra maneira. Só isso, obrigado. Exatamente, Flávio. Turismo, por favor. Oi. É que, na verdade, eu só queria lembrar que o PPC atual, né, que conta com essa imensidão, é porque o PPC atual tem uma imensidão de disciplinas de outros departamentos e todo semestre a gente tem uma complicação enorme para montar a grade em função disso, né, então nós fizemos a redução de tudo que foi possível, mas como o Flávio falou, a gente tem algumas disciplinas, né, que a gente considera muito fundamentais. sobraram muito poucas, tá, gente, porque foi muito difícil negociar isso com os departamentos, porque todos estão passando por problemas. Então, sobraram já pouquíssimas disciplinas de outros departamentos. Só que eu só queria lembrar que esse PPC atual, ele ainda vai ficar vigente um tempo, né, até que todo mundo se forme, que tem o direito de se formar nesse PPC, se forme, então ainda vai levar um tempo até que a gente pare de azucrinar todo semestre N departamentos com a solicitação de professores. Só para vocês terem isso em mente, né, que os dois PPCs vão ficar rodando por um tempo em conjunto até que a situação melhore no futuro. Muito obrigado, professora Bruna. Para encaminhamento do ponto, a sugestão é que o colegiado, tendo feito algumas ressalvas para enriquecimento do documento e para ser pertinente ao regulamento interno da instituição, externo também, algo que tenho certeza que vocês tentaram respeitar o máximo possível, o encaminhamento é saber se tem alguma objeção à aprovação aqui no Conselho de Centro do PPC no curso de bacharelado em turismo. Havendo alguma objeção, alguma abstenção, por favor, se manifestar no chat. se não houver manifestação, a gente vai considerar que os conselheiros presentes aprovaram no Conselho o PPC do curso de bacharelado. Bom, até agora só teve uma manifestação de abstenção via chat, então, considerar no âmbito do Conselho a aprovação do PPC de bacharelado em turismo. Muito obrigado pela relatoria, pela paciência dos conselheiros em se debruçarem em uma série de itens importantes para o encaminhamento. Passemos, então, ao tornado terceiro ponto de pauta. Trata-se da solicitação de representação junto ao Conselho de Centro do Centro Acadêmico de História EAD. Passo a palavra para o dirigente André Amorim, que fará a apresentação e a relatoria do ponto. Professor Ludmilla, solicitou a palavra. Sim, boa tarde a todos. eu quero fazer uma solicitação de questão de ordem ao Igreja e ao Conselho considerando que nós não podemos, meu bem, que nós não podemos votar ou encaminhar o que agora é o ponto 3, mas antes era o item 10 e também o ponto de pauta 10 sem discutir a formalidade do rito para o aperfeiçoamento e para o bom andamento dos trabalhos, buscando aí a segurança e garantir o princípio da gestão democrática. Se o Egrégio e o Conselho permitir, eu quero passar a apresentar as considerações dos pontos que eu considero relevante para essa discussão, que são pontos da formalidade do rito para contribuir para que esses pontos tenham aí o melhor encaminhamento. se for o caso, não pretendo me estender mais do que dois ou três minutos, considerando que eu quero apresentar de forma mais lenta ou mais vagarosa, para que todos possam acompanhar, porque envolve itens de documentos nossos, legislativos, e também para que todos possam, eu espero, compreender quais são essas considerações importantes para o encaminhamento mais adiante desses dois pontos de pauta. Professor Ludmila Chão se refere ao ponto 3 do Cade Unis? Do Cade Unis e do ponto 10 também, porque eles são, eles têm as mesmas questões de formalidade envolvidas. Então, é por isso que eu estou falando em relação aos dois pontos, como foi antecipado, eu estou colocando uma questão de ordem, aí é uma igreja conceda. Tá bom, pela ordem, da minha parte, não faço nenhuma objeção, desde que se trate do ponto 3, que é o que vai entrar. E no momento da discussão do ponto 10, dependendo do que seja a alegação, pode ser acolhido, porque nós vamos tratar do ponto 3. Então, se trata de esclarecimento sobre encaminhamento, dentro do prazo e do tempo que a senhora mesmo apontou, não faz, não tem nenhuma objeção. Fique à vontade para falar da questão do esclarecimento aí, é porque... Eu acho que tem mais um, acho que tem alguém aqui que está levantando. Boa tarde a todos. Professor Newton, há uma solicitação no chat que o ponto 10, referente a eleições do CONCEP, ele seja adiantado. Houve uma falha aqui no meu microfone e eu não pude falar antes, mas o que ocorre? Sem nenhum demérito das questões apresentadas pela arquivologia e pela história, o fato é muito simples, talvez alguns conselheiros não possam ficar até o final da reunião e o ponto sobre o CONCEP interessa a todas as pessoas do colegiado, óbvio, sem nenhum desprestígio do demérito. Me estranha um pouco o seu não reconhecimento de um pedido de um integrante nato do colegiado do Conselho de Centro do CH regularmente aqui, de acordo com toda a legislação, o senhor esteja ignorando esse pedido de inversão de pauta. Me parece que o senhor tem que entender a natureza de um ponto, de um órgão colegiado, tá? E eu espero que o senhor entenda a natureza de um órgão colegiado e antecipe esse ponto, porque esse ponto interessa a todo mundo, tá? Espero que o senhor entenda isso, porque você parece que não está entendendo a natureza do colegiado. Professor Marcelo, eu só fui avisado, porque, veja bem, eu tenho que acompanhar aqui no chat e fui informado que tinha uma solicitação no chat. Fica mais fácil para mim, conduzindo a reunião, ver a mãozinha. E, da minha parte, não tenho nenhuma objeção em fazer a inversão do ponto de pauta, foi feito... Ótimo, então efetivamente afasta, professor Newton. Professor Marcelo, eu não sou eu que faço, eu solicito ao Conselho a aprovação da inversão e não tem nenhum problema caso tenha sido... Então apresente a solicitação ao Conselho, professor Newton. Posso apresentar agora, não tem nenhum problema. Quanto a isso... O Flávio também pediu a palavra. Pois, agora já pediram a palavra, deve ser de esclarecimento desse encaminhamento e aí eu passo para o encaminhamento a partir da solicitação do professor Marcelo e submeto ao Conselho. Pela ordem, professor Marcos Miranda, depois professor Flávio Leal, por favor. É só uma observação. Assim, olha, como conselheiro desse Egrégio Conselho, eu acredito que todos os itens que constam da pauta do Conselho de CCH, que foi convocado antecipadamente, mereça, vamos dizer assim, ser discutido ao longo da reunião. Então, assim, às vezes nós temos uma inversão de pauta considerando uma urgência que um conselheiro tem e ele irá apresentar a matéria, por exemplo. Mas não assim, acho que todos os pontos são importantes. Então, nós precisamos discutir todos os pontos. Claro que o do CONCEP, como é do Egrégio Conselho Superior, então é importante, claro que é muito importante, porque se trata de questões de representação, mas todas as matérias submetidas ao Conselho de CCH são importantes. Então, assim, eu fico meio até constrangido com essa situação. Entende? A gente tem que ter cuidado com o que é importante para se fazer a inversão de pauta e não a qualquer solicitação sem invertir a pauta. Porque, inclusive, no início da reunião foi colocado isso. Olha, temos aí a pauta, alguma sugestão, como é que é, como é que não é. Não dá para todo momento a gente ficar fazendo uma inversão durante a reunião. É só isso. Nada contra, viu, o que é o Marcelo? Mas é só uma questão, sabe, de conselho... Eu não tenho nada a acrescentar o que eu já falei. Professor Flávio. Bom, fazendo coros, Marco, a tua palavra, eu só acrescentaria um pouco do que o Nilton já falou, existe um rito para que isso aconteça. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado não só no conteúdo, mas na forma como a gente apresenta isso. Eu acho que a maneira, me desculpa, Marcelo, mas achei um pouco agressiva, a forma como isso é posto, eu acho que a gente tem outras maneiras de encaminhar. A gente não está, sabe, em um espaço qualquer. Então, eu acho que a gente precisa obedecer minimamente um rito de respeito à, vou dizer, à autoridade, à autoridade administrativa que está conduzindo até aqui para mim de maneira muito clara e transparente. Eu acho que não dá para a gente fazer desse espaço, esse espaço de agressividade recorrente com o que a gente está se deparando. É uma opinião pessoal sua, professor Flávio. Sim, eu estou manifestando a minha opinião. Sua subjetiva. Então, por isso, o objetivo... Professor Flávio. O fato é o seguinte, professor Flávio, nós estamos no órgão colegiado, estranhamente, o senhor está defendendo uma tese que é contrário do que o senhor próprio está falando. O que interessa ao colegiado todo fica no último ponto da pauta. O senhor está sendo contraditório com o senhor mesmo. Não, não, não. Eu preciso manter o silêncio operando a falta do encaminhamento. Professor Marcelo, professor Marcelo, visando o encaminhamento, já que o senhor fez solicitação, eu já me desculpei publicamente porque não consigo acompanhar o chat e levantar a mão. Para a questão de encaminhamento, eu submeto ao conselho num caso de exceção porque, a meu ver, e não estou aqui optando por um ponto em detrimento de outro. A questão é que a solicitação de inversão de ponto de pauta para os dois primeiros casos estavam diretamente relacionados à possibilidade de permanência na sala. E foi isso que foi considerado. Então, e somado à dificuldade de ter visto a solicitação de inversão do ponto 10. Contudo, para, visando a solidariedade da reunião, eu submeto ao conselho se o conselho aceita a inversão de ponto de pauta do ponto 10 virando o ponto 4 logo após a fala do CadeUni. Então, a pergunta é simples. Obrigado, professor Marcelo. Então, por favor, conselheiros, se manifestem no chat se também concordariam, excepcionalmente, já que estamos, como bem lembrou o professor Marcos Miranda, solicitando algo. Mas eu só faço meia culpa, o professor Marcos Miranda, porque, de fato, teve uma solicitação que não sei se veio do chat e eu não conseguia acompanhar. Então, só em função disso, do próprio andamento da reunião, eu submeto ao conselho para saber se concordo ou não com a inversão, antecipando o ponto 10, tornando o ponto 4. Ou seja... Diga, Flávio. Você desculpe insistir, porque faz parte também do Rio as pessoas obedecerem regras mínimas de urbanidade sobre quem está com a palavra. Em momento algum, eu tirei a possibilidade do professor Marcelo se manifestar quando ele estivesse falando. Eu aguardei. O meu medo, nesse caso, é que, diante desse tipo de comportamento, por mais correto, e eu só parabenizo a tua atitude, mas eu tenho medo de a gente ficar refém de, a cada grito, em qualquer espaço que a gente esteja, a gente se veja obrigado a mais... Eu não estou gritando, professor Flávio. Mais uma vez. Eu não estou gritando, professor Flávio. Então, eu acho que a gente precisa... O que o senhor está falando da minha pessoa pode ser interpretado como difamação e injúria. Me processe. Eu sugiro que o senhor tenha serenidade e prudência para falar sobre a minha pessoa. Por favor, processe. Você tem caminho jurídico para isso, sinta-se à vontade. Pela ordem, Flávio. Por favor, professor Marcelo. Eu mantenho o encaminhamento mesmo sob risco do que está sendo dito aqui de abertura de precedentes. Se for necessário, na próxima reunião do Conselho estará mais claro todos esses encaminhamentos para evitar que um precedente possivelmente aberto possa criar novos problemas para as reuniões. Então, solicito, neste momento, que vocês se manifestam, continuem se manifestando, pela manutenção ou alteração da pauta até então encaminhada. Salve engano, pela manifestação do chat, permanece o encaminhamento. agora a fala do CadeUni, ou seja, antecipada. Professor Marco de Miranda, por favor. Professor Nilton, professor Nilton, eu já tinha sido entendido. Desculpa, não fui eu, não. Não fui eu, não. Eu, sabe, eu devo ter esquecido de passar. Ah, desculpa. Então, vamos... Professor Nilton, me desculpe, mas eu apresentei a questão de ordem e ela antecede, ela é uma questão de ordem. Até a própria fala do CadeUni, não é? Eu, inclusive, disse que o ideal é que se juntasse o item 10. E aí, se procedeu uma nova discussão, uma outra, um outro ponto... Professor, não esqueci da sua solicitação, mas eu precisava, primeiro, saber se ia manter ou não o ordenamento da pauta. Agora que o ordenamento da pauta voltou a ser definido e que teria a fala do CadeUni, a senhora tinha solicitado um esclarecimento a respeito do ponto 3. E é isso que vai ser da palavra para a senhora agora. Tá bom. Muito obrigada. Ah, então, por favor, fique à vontade para se manifestar a respeito desse ponto. Tá bom. Então, o ponto que eu estou colocando é que nós não podemos ter um encaminhamento do ponto 3, que mais da frente também eu vou apresentar, porque as considerações agora, elas valem tanto para o CadeUni quanto para o ponto 10, depois com outras nuances, mas a base legal ela é a mesma e do que eu vou apresentar para que nós possamos aperfeiçoar o andamento dos nossos trabalhos, então, buscando uma segurança jurídica, que eu acho que é o interesse de todos e conservando o princípio da gestão democrática. Então, eu vou dividir aqui para efeitos de melhor compreensão já que não sei se todos estão e não devem estar nem com o estatuto nem com o regimento interno acessível, não é? Então, eu vou dividir em dois momentos, um relacionado ao estatuto da Unirio, que é o instrumento mais consistente e a nossa lei maior, e depois eu vou falar sobre o regimento interno. Então, relembrando aos conselheiros, o nosso estatuto ele é aprovado pelo MEC, ele foi aprovado em 2018 e ele é inequivocamente, segundo, ele é inequivocamente claro, e segundo, o artigo 9, isso que eu estou dizendo para que todos possam acompanhar, mais claro ainda sobre a aplicação do mecanismo de eleição para o CONCEP. E ele é bem claro na sua redação dizendo sobre, observando o princípio da gestão democrática. portanto, não se trata... Saiu a minha imagem? Saiu, né? Só um minutinho. Então, ele fala sobre a questão do princípio da gestão democrática e é muito claro, inequivocamente claro, quando se refere à eleição e não indicação. E a gente, vocês podem observar isso especificamente no inciso 7, que diz um representante de cada categoria docente do quadro permanente por centro acadêmico eleito, eleito por seus pares, o que nós tivemos recentemente na eleição para o período de 2019 a 2023, onde o CCH não tem, dos 95 conselheiros eleitos de toda a universidade, ele só tem 16 conselheiros que são membros natos, inclusive, segundo ali, nós temos disposto no artigo 9 do estatuto da Uniris. Professor, só um esclarecimento, está tratando do ponto 10 ou do ponto 4 sobre o Cade 1? Não, não, eu estou dando um exemplo, tá? Então, o estatuto, ele é claro quando fala sobre essa questão da eleição e todos os itens, eu falei do item do inciso 7, mas todos os itens tratam de eleição, também, né, para a questão da representação estudantil e aí não quero fazer nenhuma, nenhuma fala, né, contra a participação da EAD, muito ao contrário, eu sempre, né, e durante a campanha para a decania, eu coloquei a importância de ter a participação da EAD, mas a participação da EAD, né, tem que ser feita numa inclusão que não pode ser uma inclusão pela margem e que nós também, né, eu considero, não podemos fazer arrepio da nossa lei maior que é o estatuto e que é muito claro, né, indicar o mecanismo de eleição, eleição e não indicação para qualquer coisa e esse encaminhamento ainda do CAD Unirio, né, ele precisa contemplar também esses instrumentos, não é? Então, o nosso regimento interno, naquilo que está sendo apresentado, ele está revogado, ele fica revogado, né, nos itens, então, e que entrar em conflito com o estatuto, né, que é a lei maior desse dispositivo. Em relação, né, ao CAD Unirio, que era o ponto 7 virou o ponto 3 sobre a EAD, é a mesma questão, o que eu quero, eu apresentei isso para dizer que, né, esses pontos, eles são igualmente aplicáveis, né, à questão de ordem do estatuto do artigo 9, no caso do CAD, são os artigos, os incisos, o mesmo artigo 9, considerando o inciso 10, 11 e 12, eleição por pares. Então, o que ora, né, se apresenta, que é o conflito, né, do regimento do artigo 11 da linha H, do parágrafo 2, que diz, os representantes estudantis, a que se refere a linha H, serão indicados pelo DCE, algo que já foi, é, retificado pela lei maior, que é o nosso estatuto. Portanto, né, eu pedi aquela antecipação para a questão do ponto 10, porque o mesmo dispositivo legal, que é o estatuto, no seu artigo 9, com as suas considerações, são aplicáveis também para o CAD, né, aí, Centro Acadêmico de História, da Unirio, e que, além dessas questões, né, eu vou concluir aqui rapidamente, nós não podemos, primeiro, fazer isso ao arrepio da lei, que é o nosso órgão maior, e o estatuto também, né, que é o CONCEP, isso passa obrigatoriamente, né, inequivocamente pelo CONCEP, né, então nós não podemos, a minha questão é, nós não podemos fazer esse encaminhamento que está sendo proposto aqui, isto não pode ser lotado, porque senão nós estaremos desviando, né, nós estaremos circundando os dispositivos legais, no caso da rede, estaríamos fazendo uma inclusão à margem, porque isso não, né, a EAD precisa ser incluída em dispositivos legais maiores da instituição, como, né, inclusive participação, no nosso regimento, que nós não temos, isso precisa ser encaminhado pelo CONCEP, né, e lá, é uma questão, né, que nós precisamos observar aí, né, essa lei maior, vou repetir, e nós não podemos ficar estritamente ligados a essa linha hierárquica organizacional, subvertendo, obviamente, uma conquista democrática que está posta, né, no Estatuto de 2018, sobre a representação democrática de todos, nós não podemos retroceder, nós temos um instrumento que foi avançado e nós estamos cometendo aí um retrocesso, voltando para as antigas indicações, e aí é o arrepio da lei o que eu acho que é o mais comprometedor. Muito obrigado. Obrigado. E aí eu peço depois para voltar no ponto 10, porque tem questões específicas da categoria docente, das representações, e estão ao arrepio da lei se a gente continuar nesse encaminhamento mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Marcelo, depois professor Flávio. Professor Flávio estava na minha frente. Mas eu só pedi que o senhor falasse, porque dessa vez eu vi essa mão. está na minha frente. Não, desculpa. Professor Flávio está na minha frente. Ah, então está bom, tranquilo. Então vai, professor Flávio. Obrigado, Marcelo. Eu também achei que o Marcelo estava na frente, que ele levantou a mão algumas vezes. Mas, enfim, Ludmila, eu acho que eu concordo com as tuas ponderações, só que me ocorreu que talvez tenha, de fato, tido um erro de redação, porque eu acho que aqui não é para a gente indicar nesse momento, mas é mais formal uma comissão que vai pensar nisso. Mas eu acho que são considerações importantes que vêm. Então, eu acho que no momento adequado, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa observar, sim. Obrigado. Obrigado, Flávio. Professor Marcelo. Há um ponto muito importante que o professor Flávio levantou acerca a necessidade de obediência de ritos e regras e procedimentos, professor Newton. O senhor está colocando aqui uma votação sobre inversão de pauta, que só que é uma pequena questão. Nós não temos como saber como essa votação está sendo feita, porque, como apontou de forma brilhante o professor Flávio, nós não sabemos exatamente de forma pública quais são os conselheiros do centro, porque eles não aparecem nas atas, os e-mails de convocação não são enviados prioritariamente para os conselheiros de centro. Então, eu tenho muita dificuldade de entender, professor Newton, qual é a natureza da votação que o senhor está fazendo para indeferir o meu pedido e o pedido da professora Ludmilla, porque, realmente, um procedimento padrão regimental clássico de qualquer órgão colegiado, como muito bem apresentou o professor Flávio, não está sendo feito. Então, professor Newton, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor entendesse a natureza de um órgão colegiado e as ponderações sábias do professor Flávio e passasse efetivamente a fazer uma comunicação de quem é ou não do conselho, porque eu não tenho a menor ideia dessa votação que está saindo do chat, simplesmente porque o universo do colegiado é só de ciência do senhor, ao contrário da condição federal, o princípio da publicidade, que é o contrário do que é o procedimento padrão de um órgão colegiado, ou seja, a composição desse órgão ninguém sabe quem é, a não ser o senhor, professor Newton. Então, eu gostaria de, gentilmente, professor Newton, que o senhor seguisse as recomendações do professor Flávio, seguisse regras, procedimentos e padrões comuns de qualquer nome do colegiado, porque eu não tenho como reconhecer essa votação que está no chat se eu não sei, nas atas e dos e-mails, quem efetivamente participa desse colegiado. E, professor Flávio, muito obrigado pelas suas ponderações sábias. Elas têm que ser seguidas pelo professor Newton. Muito obrigado, professor Marcelo, pela ponderação. Eu devo confessar que uma das dificuldades que o centro tem, e não é nessa gestão, é de definição do quadro permanente de conselheiros, e que é um dos desafios dessa gestão, de fato, definir esse regimento com mais clareza, que infelizmente não é uma prerrogativa só do Conselho de Centro aqui do CCH, mas essa fala também é muito complicada, porque essa insegurança, vamos dizer assim... Basta o senhor seguir a lei, professor Newton. Professor Marcelo, eu não interrompi o senhor na sua fala, eu estou só esclarecendo que essa dificuldade do centro não é algo que acontece só nesse momento. Quem tem acompanhado as reuniões de Conselho de Centro desde que está vinculada à Unirio ou ao CCH, sabe que essa dificuldade de definição do quadro de conselheiros já acompanha o centro há algum tempo, e é um dos desafios a gente, de fato, resolver isso. mas essa fala de invalidar procedimentos, se ela for levada a reboque, nada do que foi aprovado por esse Conselho nos últimos anos vai ter validade. E se isso for alegado, efetivamente, vai ter que pegar todos os processos que passam necessariamente pelo Conselho de Centro desde que esse quadro é indefinido e vai ter que invalidar. Eu acho que também não é essa a questão. tanto é que até o andar dessa reunião o PPC, para dar um exemplo, acabou de ser aprovado e ninguém questionou isso. Então, eu acho que a gente tem que dar prosseguimento ao ponto de pauta, eu acho que está havendo uma dificuldade de compreensão do que vem a ser cada um desses pontos. Para o caso do CadeUni, é uma solicitação de passar a ser representante junto ao Conselho por um motivo simples, os diretórios acadêmicos, todos os diretórios acadêmicos vinculados às escolas, tem uma cadeira aqui no Conselho. E o interesse do CadeUni é como, em se tratando de um curso EAD, pleitear direito à voz e voto no Conselho de Centro. Ou seja, tal qual outros diretórios, eles vêm representados pelo grupo deles de diretório. O Conselho não pergunta quem é o representante de cada um dos diretórios, como é que foi escolhido. Acredita-se que eles são escolhidos entre os pares e um deles vem representar as demandas do seu diretório aqui. E esse é o pleito do CadeUni para este caso. Ou seja, passar a compor o Conselho de Centro, não só com direito à voz, que passaram a ter recentemente, mas também com direito à voto. E esse era o encaminhamento do ponto. Quanto à questão do ponto 10, eu me limito a falar que no ponto 10 a gente presta maiores esclarecimentos, porque estamos tratando do ponto 4. Então, pelo encaminhamento, eu pediria compreensão para que o CadeUni pudesse se manifestar para fazer a relatoria do ponto. E caso tenha dúvidas sobre o interesse e o pleito do CadeUni, os conselheiros poderiam pedir manifestação de palavra para questionar o pedido para aceitar ou não. Enfim, mas a gente precisa ouvir o CadeUni. E peço também, encarecidamente, que também temos que tentar encaminhar os outros pontos. Então, assim, respeitemos, aí já foi definido o ordenamento da pauta, sigamos o ordenamento da pauta e as dificuldades de cada um desses pontos, inclusive, estando apto para os esclarecimentos que podem ser feitos. Então, pelo encaminhamento, eu pediria que o CadeUni é nominalmente citado, professor Nilton. Eu tenho o direito de resposta e segurado em lei. Professor Marcelo, fique à vontade. Eu tenho o direito de resposta, porque alguém aqui no chat, que eu prefiro não dizer em público quem é, está me dizendo que eu sou uma pessoa violenta. Realmente, eu estou exercendo meu direito de defesa. Acho que violência é desrespeitar o princípio do colegiado. Violência é fazer um colegiado, uma reunião de uma ata, onde os conselheiros não estão ali. A senhora tem razão, professora Jane, isso é uma violência. Com licença, professor Nilton. Obrigado. Pelo encaminhamento, eu não sei se é pelo encaminhamento, eu pediria compreensão, eu acho que por respeito à representação do CadeUni, que eles se manifestassem, e talvez, até através da fala deles, alguns esclarecimentos poderiam ser feitos aqui, ninguém vai aprovar uma coisa sem ter a apresentação da relatoria. Então, se a gente também não ouvir a relatoria, como é que a gente vai avaliar se pode ou não pode aprovar. Então, eu pediria a compreensão dos conselheiros e dos convidados para que o CadeUni pudesse falar em um desrespeito às instâncias que solicitaram o ponto de pauta e querem ter seus pontos avaliados e apreciados pelos conselheiros, em cada ponto a gente vê o problema. E se for o caso, como aconteceu em outros casos, a gente impede o encaminhamento. Mas, por favor, para não ficar também muito cansativo o encaminhamento, eu solicitaria a compreensão dos presentes para que o CadeUni pelo menos se manifestasse. Era um ponto relativo a ele, foi dado esclarecimento para eliminar e podemos ouvir o CadeUni em respeito aos discentes, inclusive. Professor, muito obrigado. Milton, só não vou claramente fazer oposição à relatoria do Cade, não é disso que eu estou falando, não é? O que eu estou colocando é que não pode haver encaminhamento ou votação sobre essa questão porque ela está contra, ela está fora dos dispositivos legais, não é? Ao que pese as eleições que são convocadas internamente pelo DCE, porque algumas coisas não estão normatizadas, elas não estão regradas porque o CCH não tem regimento interno, o nosso concep também não tem um regimento interno, então é preciso compreender que essas matérias são sempre reguladas no momento em que elas estão acontecendo, então não existe um regramento consolidado, já tenho isso bem claro, que possa fazer este comparativo que possa emitir orientações sempre a serem cumpridas sem que haja uma passagem pelo concep e pelo órgão maior, porque isso não está regrado, então toda vez que este procedimento for necessário, ele obrigatoriamente precisa passar por essas instâncias maiores, é isso que eu estou falando, não estou dizendo de não ouvir a relatoria, eu estou dizendo que não pode ser encaminhado e que não pode ser votado porque está ao arrepio da lei maior que é o nosso estatuto e que manda que se realizem eleições e essas eleições precisam seguir o rito, então a gente não pode instalar uma comissão a priori sem ter uma designação anterior do concep e do seu presidente, obviamente, nessa situação, é só isso, haja visto o que aconteceu em 2019 também, só isso, muito obrigado, professor Marcos Miranda professor Marcos Oi, só um instante, estou aqui com dois equipamentos, me enrolei aqui, não, então, é tudo bem, eu concordo aí, nós ouvimos o CadeUni, mas nós temos que nos lembrar que existem outros cursos na modalidade à distância, então nós temos que também utilizar o princípio da isonomia, acho que após a fala do CadeUni, aí eu posso voltar a me manifestar, tá bom? Muito obrigado, professor Marcos, Miranda, professora Morena? Fazer uma fala rápida, assim, eu vou defender também a fala dos estudantes, né, do CadeUni, eu entendo todas as preocupações acerca de identificação dos conselheiros, das representações, mas eu queria lembrar que na última eleição do CCH, a gente teve uma baixíssima participação estudantil, e eu vejo como muito positivo que os estudantes comecem a recorrer a esse espaço de participação e a reconhecer também o espaço do CCH como espaço seu em termos de projeção das suas demandas, requisições, né, e todos outros tipos de pautas, e eu acho que a forma como isso está se dando está sendo nada acolhedora e que inclusive desmotiva qualquer outro centro acadêmico ou movimento estudantil de participar desse espaço. Eu, pelo menos, espero muito que o CadeUni, né, continue querendo se mobilizar para estar aqui como outros estudantes, independente da sua condição à distância ou presencial, mas como corpo estudantil dessa universidade. Eu só quero prezar que eu acho que nós, enquanto docentes, independente, né, da nossa avaliação mesmo do centro, acho que nós temos que ter uma perspectiva mais acolhedora quanto aos estudantes e o movimento estudantil, senão a gente vai ter novamente participações pifes que são, que podem ser utilizadas como um critério de não legitimidade nos nossos próximos processos eleitorais. Por isso, eu vou solicitar que o CadeUni possa se colocar e dizer mais uma vez que os estudantes são extremamente bem-vindos nesse espaço. Muito obrigado, professora Morena. Professor Sérgio. Obrigado, professor Newton. Obrigado, professora Morena, pelo esclarecimento da legitimidade desse processo. Concordo plenamente com a professora Morena quanto à necessidade de engajamento da participação institucional de todos os estudantes em qualquer nível. E não há nenhum... Ninguém está querendo aqui o processo democrático legitimar a participação de estudantes a deixar-los falar e se for preciso recorrer a instâncias normativas superiores que se faça. Mas isso não pode ser interditivo da legitimidade da palavra do estudante porque desmobiliza e termina sendo um processo muito idiosincrático de um ou outro professor que acha que está acima da lei ou que acha que está acima da verdade. Nesse espaço aqui isso não pode acontecer. Não podemos inverter pontos de pauta porque as pessoas querem fazer ou porque não podem participar da reunião. Não podemos impedir que os estudantes falem porque foi deliberado na reunião da direção que esse ponto iria ser apresentado e que há algum incentivo legal que se reconheça isso em outras instâncias. Mas temos que manter a legitimidade dos estudantes que é aqui porque isso aqui não pode ser uma determinação dos professores e administradores da instituição não. Isso não se faz com estudantes. Sem estudantes não tem instituição, não tem Univio. Seria isso aí. Agradeço, professor Sérgio. Passaria a palavra para o professor Marcelo e a seguir espero finalmente ao Cadeone. Professor Marcelo? O professor Sérgio que eu tenho orgulho de ter ele como colega no Departamento de Ciências Sociais, mas me parece que é importante repetir isso ad eternum. Qual seja, o fundamento da inversão do ponto de pauta é muito simples. Eu estou tendo que repetir isso aqui várias vezes. Qual seja, o ponto do concep interessa a todos os membros do colegiado e os pontos da arquivologia e da história sem nenhum demérito deles, muito pelo contrário, são extremamente relevantes, mas eles têm um interesse mais setorial. Eu estou falando disso aqui diversas vezes ao colegiado, professor Sérgio. É apenas esse posicionamento e muito orgulho de tê-lo como colega do DCS onde o senhor se posiciona de uma forma muito respeitosa com os nossos colegas. Muito obrigado, professor Marcelo. Passando a palavra para algum representante do Cadeone, fiquem à vontade para apresentar a demanda junto ao Conselho de Centro de Ciências Humanas. Bem, então, olá, boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar em especial aqui o professor Milton, a professora Suzana Sesco e o professor Vanderlei Vazeles, que são as pessoas que eu já conheço. Eu vou me apresentar aqui para os outros conselheiros e os demais participantes para que vocês possam entender um pouco mais a função do nosso pleito aqui hoje. Quero agradecer também a fala dos professores Sérgio, da professora Morena, porque é justamente esse objetivo que a gente tem aqui que é colocar a representação estudantil em relação a uma solicitação frente às instâncias da universidade. E aí, a gente fez um texto, vou ser breve, esse é o texto, ele consta com a relatoria do nosso pleito, aqui, da nossa solicitação. Eu me chamo André Amorim, eu sou o presidente do... Eu sou o atual presidente do CadeUni e eu fui um dos fundadores também do CadeUni desde 2019. Desde 2019, nós tratamos e auxiliamos os estudantes de história do EAD. Bom, vou começar a ler aqui para vocês agora o nosso pleito, vai ser breve. Eu venho em nome do CadeUni solicitar a este conselho do Centro de Ciências Humanas e Sociais a representação efetiva de nosso curso nessa instância com direito a voz e voto e para tal faço a presente defesa. Eu inicio aqui, eu trago um trecho do Plano de Desenvolvimento Institucional de 2017 a 2021 que tem o seguinte trecho. Os cursos na modalidade à distância surgiram a partir do desejo da necessidade de socialização do conhecimento e profissionalização de diversas áreas, além da democratização do acesso ao ensino superior no âmbito estadual. A oferta dos cursos pela Unirio se dá em parceria com a CCERD, com o consórcio CEDERD, vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Aberta do Brasil. A Unirio está presente para que, de repente, o corpo de conselheiros possa ter uma noção da importância do EAD. Ela está presente em mais de 25 localidades do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou citar aqui algumas como Angra dos Reis, Barra do Piraí, Bom Jesus do Itabapuana, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaucara, Itaperuna, Macaé, Magé, Miguel Pereira, Natividade, Niterói, Paracambi, Tetrópolis, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, São Francisco do Itabapuana, que eu acho que... Ah, não, era Bom Jesus que já tinha sido dito, São Gonçalo e São Pedro da Aldeia, Saquarema, Três Rios e Volta Redonda, entre outros. Então, calcado no princípio da democratização do conhecimento, a Unirio propõe a consolidação e ampliação dos cursos de graduação na modalidade à distância como um instrumento de acesso ao ensino superior para as mais diversas localidades do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um trecho do PDI referido. A gente traz aqui também um segundo PDI, que é o de 2022 a 2026, em que ele diz o seguinte, em 2021, a Unirio constava com cerca de 20.266 discentes na graduação, distribuídos em 48 cursos, sendo que, destes, 35,8 ou 7.255 estudantes discentes são pertencentes aos cinco cursos da modalidade EAD. Quatro destes cursos pertencem ao CCH, Biblioteconomia, História, Pedagogia e Turismo. Em que, pese que o financiamento desses alunos possui fórmula diferenciada, onde a maior parte dos recursos está alocado no consórcio SEDERG, eles, de fato, pertencem à comunidade universitária da Unirio, e precisam participar ativamente nas tomadas de decisão sobre os rumos da universidade. O PDI, de 2017 a 2021, ele informa ainda que, esse texto é importante, a organização do corpo discentes será valorizada pela universidade, tanto como parte da formulação acadêmica, quanto como forma de integrar as demandas discentes aos processos de gestão e aos rumos a serem tomados pela universidade. Eu entendo que a gente está trazendo justamente a esfera que a gente está solicitando aqui no nosso pleito. E a modalidade EAD possui peculiaridades próprias à sua conformação. Peculiaridades destas são desconhecidas dos docentes e discentes do presencial que não possuem contato direto com suas características. Isso decorre o fato de muitas das necessidades dos discentes EAD passarem ao largo das decisões das diversas instâncias dentro da Unirio. O próprio aluno da modalidade EAD encontra dificuldades em recorrer a quem de direito quando surge algum problema visto que a estrutura administrativa do curso encontra-se partilhada entre a Unirio, a Fundação Cercierge e a Prefeitura onde o local do polo está sediado. Outra dificuldade deve-se ao fato de que o curso é mediado através de tecnologias da informação o que proporciona um aspecto de distanciamento entre alunos, tutores direção do polo e coordenação do curso. Tais dificultadores elevaram os níveis de evasão agravado neste período pela pandemia como ocorre em toda a área de ensino. Por tudo acima relatado consideramos essencial que a mediação efetuada através da representação discente possa ser estendida com voz e voto a outras instâncias decisórias da Unirio em especial o presente Conselho do CCH. por abrigar a maior parte dos alunos dessa modalidade. Dessa forma também se reforçam os elos entre a comunidade universitária e os discentes da AD para que busquem juntos as soluções para os problemas elencados e para ampliar a defesa da universidade e do ensino público gratuito de qualidade. Finalizando, queremos agradecer ao professor Newton pela oportunidade de expor a este conselho nossos motivos para participar futuramente das tomadas de decisões, ao professor Gonçalo Gonçalves que possibilitou o primeiro canal aberto a um centro acadêmico do EAD, a coordenação do curso na figura do professor Carlo Romani que nos acolheu para a coordenação do colegiado, nos acolheu para participar do colegiado da Escola de História e aos professores Wanderlei Wazeleski e Tiago Krause que continuam nos apoiando no desenvolvimento de nossas atividades representativas. É isso, eu agradeço e espero que os conselheiros levem em conta que a gente está aqui trazendo de maneira propositiva. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Parece que a Ana quer fazer alguma complementação via CadeUni também e depois passa a falar para o professor Wanderlei a respeito do ponto. Ana, seu microfone está fechado. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou retornando agora, pedi dispensa porque estaria participando de uma outra reunião e só complementando a fala do André, eu quero lembrar que nós somos representantes eleitos, nós tivemos uma eleição efetivada dentre os alunos do EAD, nós estamos na segunda legislatura, a segunda eleição efetuada, nós reconhecemos no nosso estatuto o DCE e também participamos do conselho de base dos estudantes. Então, por tudo isso, nós nos reconhecemos como pessoas integradas na universidade, não só pela nossa matrícula, mas também pela própria representação que fazemos em todas as instâncias em que já fomos aceitos. E estou à disposição para qualquer outro esclarecimento que queiram que seja feito. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Professor Vanderlei? O seu microfone está filmado. Eu só queria falar rapidamente. parece que você dizia algo. Epa! Me escutam? Sim, professor. Beleza. Boa tarde. Eu só queria dizer o seguinte, é, pelo menos no curso de História, a nossa proporção de alunos da EAD é bem mais alta que a de alunos do presencial. Então, na qualidade de diretor da Escola de História, eu entendo que é extremamente necessário que esses estudantes da Escola de História, portanto, da Unirio, sejam incorporados a todos os fóruns que a universidade tem, porque eles precisam ser cada vez mais reconhecidos pela instituição como pertencentes a ela. Porque a EAD, inclusive, tem colegas que têm uma visão de EAD meio como um apêndice, uma coisa meio pendurada, assim. E não é assim. Não é assim que nós temos que entender a EAD. No nosso caso de História, é muito importante pela proporção de alunos. Se a EAD fosse fechada, não sei como é que nós manteríamos o nosso número de professores, porque ela veio no contexto da expansão de ReUni, que aumentou o número de professores em função dos nossos polos de EAD. Então, eu entendo que é muito importante que nós acolhamos essas pessoas, que nós acolhamos essas e esses estudantes, que a gente esteja e cada vez mais eles sintam parte da nossa estrutura. Que eles sintam parte da nossa estrutura. Porque senão fica aquela coisa apêndice, fica aquela coisa separada, descolada, que a gente só lembra deles no dia da formatura ou quando a gente vai fazer o nosso relatório. É que aí nós fazemos aquele relatório do paddock, do raddock, a gente fala ah, tá, tô dando disciplina de EAD. Que legal. Então, em nome da escola, eu acredito que eu posso falar na condição de diretor da Escola de História, defendendo que seja incorporada essa representação ao Conselho de Centro. Muito obrigado, professor Vanderlei. Professora Suzana Sesco. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria de me somar à fala do professor Vanderlei para dizer que eu sou professora do EAD, eu sou orientadora do André Amorim, com muito orgulho, e queria dizer que o EAD é um curso muito participativo e muito organizado. Eles realmente se reúnem, eles realmente debatem, eles realmente fazem eleições para seus representantes, eles fazem iniciação científica, o André é meu aluno, está no segundo ano de Bolsa de Iniciação Científica, eles participam de eventos, eles são alunos completos da Unirio, eles são um curso completo da Unirio, eles sairão daqui como licenciados em História pela Unirio, com o nosso diploma, então, é um curso cuja representação estudantil está solicitando ingresso neste Conselho, então, nós temos outros cursos que participam, então, por que não o curso de História EAD? Eu só queria dizer isso, eles realmente são organizados, não é porque é um curso EAD que existam simplesmente indicações de representantes, eles se mobilizam para eleições, eles fazem debates, eles usam muito o canal da Escola de História no YouTube para aulas magnas, para divulgação de eventos e para se reunir como corpo dissente, então, eu acho que isso deve ser considerado por esse Conselho, obrigada. Muito obrigado, professora Suzana, coordenação de Biblioteconomia. Boa tarde a todos e todas, eu sou a professora Adriana Imprudêncio, como coordenadora do curso de Biblioteconomia na modalidade à distância, me sinto no dever de parabenizar o André e o seu grupo por essa solicitação, que eu acho que é muito importante, inclusive, a Biblioteconomia, que é o curso mais novo na modalidade à distância, tendo iniciado no primeiro período de 2021, eu acho que essa iniciativa da Escola de História, a partir dos seus estudantes, inclusive, abre portas para que a gente possa pensar articulações em outros cursos e, sem dúvida, esse intercâmbio, ele é muito positivo, inclusive, a gente deve pensar numa dimensão, inclusive, das práticas extensionistas, numa integração com a sociedade e a educação à distância, ela pode permitir isso de maneira muito efetiva, muito adequada, então, vou novamente dar parabéns ao André pela excelente relatoria e dar parabéns ao seu curso, peço que, por favor, leve, que a Biblioteconomia sempre se honrada de ter colegas como vocês que estão iniciando essa movimentação. Obrigada. Obrigado, querida. Matheus, e a seguir... Matheus, vou pela ordem. Matheus, fique à vontade. Boa tarde, gente. enquanto dissente representando aqui o Centro Acadêmico de História presencial, os companheiros do EAD só têm a acrescentar e a somar cada vez mais nesse debate e colocar de novo esse fato que o Vanderlei falou, que a grande massa dos alunos de história também são do EAD, e que com os alunos do EAD o curso não fica só na Unirio. A gente tem várias palavras pelo Rio de Janeiro inteiro, diferentes localidades que podem agregar mais em diversos debates para a própria universidade, para a pesquisa e para a extensão. Então, é isso. É isso mesmo que eu queria dizer. Somar a minha voz à fala dos que me antecederam. Muito obrigado, Matheus. professor Flávio Leal. Opa, não vou falar diferente da maioria, chamando só atenção para uma coisa que me ocorreu agora e eu espero que não me entendam mal. Mas vamos pensar o pior, que os alunos não queiram nunca participar das nossas discussões, que essa seja uma opção deles em não querer participar e não que estejam impedidos dessa participação. que toda participação democrática pressupõe a vontade dos sujeitos nisso. Não adianta nós acharmos que é importante eles participarem. Vai ser sempre importante do nosso ponto de vista ou pelo menos do ponto de vista da maioria de nós. Então, portanto, que a não participação deles seja uma decisão deles nisso. Então, a gente tem toda a obrigação de levar adiante essa condição, abrir espaço para a maior polaridade possível de sujeitos nessas discussões. Obrigado, só isso. Obrigado, professor Flávio. Professor Marcos Miranda? Opa, boa tarde de novo. Não, então, deixa eu abrir aqui a câmera. Então, só para fazer coro, claro, é assim, de extrema importância a participação dos estudantes, dos cursos na modalidade à distância, nos alguns colegiados da universidade e até mesmo para que fique patente esse pertencimento que os alunos dos cursos na modalidade à distância precisam ter esse acolhimento também, porque, como já foi dito pela professora Morena, se não me engano, na realidade, no final das contas, não existe essa separação, nem pode, de acordo com a legislação, haver essa separação é a dei presencial. Então, na realidade, acredito sim que os estudantes precisam participar desse movimento, não só o CadeUni, como também outros estudantes, outros representantes, não sei se vocês chegaram a conversar, André, com outros cursos, com estudantes de outros cursos, ou no DCE, ou no coletivo, que é muito importante que haja, sim, esse movimento. a princípio, porque essa discussão já rolou de alguma maneira, inclusive no Conselho Estratégico Acadêmico do SEDERD há um tempo atrás, e eu digo isso porque representava a Unirio nesse Conselho Estratégico. E aí nós discutíamos muito isso, e aí o que era alegado era o seguinte, não, os estudantes, eles devem ser representados pelo DCE de cada universidade, só que existe, por exemplo, o colegiado do próprio curso, a modalidade à distância, que os estudantes precisam também ter assento, precisam também participar, porque muitas das vezes, mesmo que o coordenador da disciplina, por exemplo, seja bastante cuidadoso, que o tutor seja bastante atencioso, sempre tem algum problema que o estudante dos cursos, a EAD, enfrentam, e que muitas vezes podem não vir a ser compartilhados com o colegiado do próprio curso. Isso é muito grave, porque na realidade, nós temos integrando a nossa comunidade universitária e acadêmica, os estudantes, os técnicos, os servidores técnicos, e os servidores docentes na universidade. Então, é muito importante que avancemos nessa discussão. Eu só observo o seguinte, que poderia, professor Nilton, talvez, não sei qual o encaminhamento que será dado aqui, que o próprio CCH possa também estabelecer um dispositivo próprio, para que esses nossos representantes do CCH dos cursos EAD possam participar efetivamente do nosso conselho. Nas outras instâncias superiores, nas outras instâncias, como as superiores, por exemplo, acho que tem que, como a professora Luiz Melo falou, tem que estar de acordo lá com o regimento ou com o estatuto. Mas todo dispositivo legal, ele pode ser alterado a qualquer tempo. Basta que haja uma discussão, uma comissão, uma discussão, seja feito um relatório e seja encaminhado às instâncias superiores para que isso efetivamente possa ocorrer. Mas eu acredito que, assim como os coordenadores de curso na modalidade à distância participam do conselho do centro, os representantes de CCH também devem participar. É isso. Parabéns. Muito obrigado, professor Marcos Mirada. Professor Ludvilla, de Mareste. Bom, quero parabenizar a leitura pelo André Amorim e também a relatoria junto da Ana Paula desse pleito. Mas eu quero esclarecer algumas coisas. Não se trata, porque eu ouvi aqui algumas falas, então não se trata, na verdade, de não acolher o encaminhamento. não é isso que eu coloquei. O que eu estou colocando para todos os conselheiros é que nós precisamos incluir a EAD, mas incluir a EAD não na margem. Nós temos que incluir a EAD e todos os outros estudantes da educação instâncias, de todos os outros cursos, nos nossos dispositivos, para que isso não fique vulnerável a que cada gestão possa ser alterada. É preciso garantir isso nos dispositivos, ou seja, não é incluir na margem, não é? E sim, oficialmente. O professor Marcos bem lembrou que pode haver este encaminhamento, isso pode ser pautado para os conselhos superiores, isso pode ser objeto e deve ser objeto do nosso regimento interno do CCH, que não temos ainda, para que isso possa ser regulado, ao invés de nós ultrapassarmos e atropelarmos os dispositivos que já existem e que orientam como é que deve ser feito para que este processo seja legal e para que ele seja democrático. Então, esse é o primeiro ponto. Não se trata, então, de não acolher, não foi nada a esse respeito que eu coloquei. Bom, a outra coisa, a gente viu como é que foi, a inclusão da EAD, eu posso falar isso porque eu fiquei na educação à distância como coordenadora adjunta durante mais de cinco anos, tivemos que fazer todo o esforço para que a EAD fosse incluída no orçamento com bolsas para o programa território e trabalho que está vigente até hoje. Então, também, quando eu estive na assistência estudantil, nós brigamos em fóruns nacionais, lutamos, a palavra correta, para que os estudantes de EAD fossem incluídos na assistência estudantil, coisa que não aconteceu, apesar da nossa insistência em pautar esse tipo de situação para que os nossos estudantes de EAD também fossem contemplados. não se trata absolutamente de não acolher, se trata de encaminhar nos fóruns legais, competentes, para que isso se torne uma realidade e que esta inclusão e participação não se dê à margem ou à revelia de eventuais interesses ou pautado por alguns interesses temporâneos e hora entre e hora sai. nem vou entrar aqui na questão da participação dos estudantes nos outros processos, nas questões de comunicação efetiva de todo o centro para esses estudantes, algo que eu acho que alguns acompanharam. Quanto alguma outra fala, eu quero dizer o seguinte, que acompanhar a questão da legalidade é também respeitar o princípio da moralidade administrativa. Então, nós não podemos atropelar com os instrumentos porque eu vou repetir que a democracia tem ritos e esses ritos precisam ser respeitados. E é bom que os nossos estudantes como cidadãos também sejam incluídos, que eles sejam alertados para a importância de que esses processos democráticos sejam observados. E, por fim, como retomando bem falou o professor Marcos, nós temos outros cursos que precisamos garantir esta isonomia para os demais cursos. Então, por que não começar esse processo de forma, vou dizer, mais incluída ou incluída nos dispositivos legais para que esta inclusão não fique à margem ou não seja à margem e sim uma inclusão efetiva. Então, nós temos passos que precisam ser dados para que esta inclusão seja efetiva e não apenas extemporânea e, eventualmente, crie constrangimentos e nós temos, eu acho que, por dever fazer os encaminhamentos, observar esses princípios de forma correta, defender, sim, a questão democrática, porque aí tem todo o passo, passos a serem dados e não simplesmente que a gente faça alguma coisa aleatoriamente e que sejamos, mais adiante, questionados por não termos dados os passos corretos. Então, o que eu estou colocando, vou repetir, tem como função aperfeiçoar os nossos trabalhos, o bom andamento dos trabalhos e garantir que nós tenhamos uma segurança jurídica e que continuemos, sim, defendendo os princípios de gestão democrática que o nosso Estatuto de 2018 também preza quando coloca todo e para todas as representações a questão da eleição. É para todos. Inclusive, é muito melhor do que o nosso regimento, porque inclui também o que não tínhamos antes, que são os técnicos, a participação dos nossos técnicos administrativos. Então, o que eu estou dizendo é que sejamos efetivamente, inclusivos, respeitando os princípios democráticos e seguindo a questão da moralidade administrativa do qual nós não podemos nos apartar. Então, eu acho que é muito importante, sim, coloquei isso na campanha, que a EAD fosse incluída, mas não na margem que ela seja incluída dentro dos processos de uma forma ampla. Muito obrigado, professor Milton. Por nada, professor Ludmilla, professor Marcos Miranda. Eu queria só ouvir, professor, o professor Felipe, o Cadeune, porque eu fiz uma pergunta, aí eu gostaria que ele respondesse, vou repetir. Tranquilo, professor Marcos, em relação à participação, em relação à participação dos outros representantes, vamos dizer assim, dos cursos da modalidade da modalidade nesse clipe. Muito obrigado. Sobre isso, tá? Obrigado. Tá bom, professor Marcos. A Cadeune? Obrigada, professor Marcos. Na verdade, nós fizemos contato com todos os cursos e, infelizmente, a gente não encontrou uma representação disposta a formar uma eleição, uma chapa e formar um centro acadêmico. Eu participo de um curso de pedagogia, já participei de um de biblioteconomia, mas ficou muito pesado, então acabei saindo. Na pedagogia, eles trocam ideia comigo, mas, até o momento, ninguém se mostrou disponível para poder fazer um centro acadêmico ou um diretório acadêmico. O fato é que a pedagogia, desculpa, o estudo EAD, ele é feito normalmente por pessoas que trabalham e normalmente já têm família constituída. Então, é mais difícil você ter um tempo hábil para se dedicar à representação estudantil. Na história, a gente conseguiu fazer isso através do Polo Duto de Caxias e foi ampliado para todos os polos. No primeiro momento, a gente só estava com alunos de Caxias na representação, hoje, é gratificante ver que essa representação está presente nos cinco polos do curso de História. E essa é a dificuldade. a mediação por TICS torna muitas vezes o nosso curso mais frio, impede uma interação. A plataforma do CEDERJ não é interativa entre nós, estudantes, entre nós. E o curso, entre nós, o professor, o tutor, o coordenador, sim, mas entre os estudantes a gente encontra muitas dificuldades de trocar ideias. Então, o que resta? As redes sociais, grupo de WhatsApp, Facebook, comunidades, e isso, às vezes, impede que a gente possa ter um alcance maior e mais efetivo. No âmbito do curso de História, a gente tem participado das lives onde a gente faz a aula inaugural, então, a gente consegue um alcance muito bom entre os alunos, a gente consegue o apoio do coordenador e do diretor da Escola de História para poder passar recados através da plataforma, mas os outros cursos, eu não sei como isso se procede. Então, acaba que fica, assim, deficiente essa representação. Eu já falei com o pessoal da pedagogia, do turismo, até da matemática, que não é do CCH, mas eu também entrei em contato, mas não obtive retorno. O único que ainda acompanha a gente é a pedagogia, inclusive, na reunião que nós tivemos com a SEAD, do Projeto Território e Trabalho, em novembro, nós conversamos a respeito da iniciação científica, a professora Andréia Fetzner estava presente, acho que ela não está aqui no momento, e ela falou que seria muito bom que tivesse representantes da pedagogia junto ao conselho do curso para que pudesse ampliar essa troca de ideias, porque o principal objetivo é fomentar novas ideias, é buscar soluções, é criar mecanismos que deem um curso de uma visão mais rica ao aluno EAD do que simplesmente uma plataforma através do computador. Esse é o nosso objetivo sempre, e mesmo eu estando próximo a sair do curso, vai continuar sendo o meu objetivo. Eu espero continuar na Unirio, tentar ir no mestrado, quem sabe estar junto de vocês novamente através da representação da pós-graduação, e continuar a lutar pelos meus colegas do EAD. Muito obrigada. Muito bem. Espero ter respondido a pergunta. Com certeza. Respondeu o pessoal? Com certeza. Muito obrigado. Colegas, a partir de todas as falas, todas as ressalvas, todas as solicitações de preocupação com o ordenamento, e também, a partir da relatoria inicial do CadeUni, a questão de encaminhamento é saber se o conselho ou os conselheiros presentes entendem que seria interessante, necessário ou fundamental a participação de representação do CadeUni junto ao Conselho de Centro. Para este encaminhamento, eu solicito manifestação no chat para qualquer contrariedade, ou seja, objeção ou abstenção dentre os conselheiros presentes. Agradeço demais a relatoria do CadeUni para a questão. E parece claro, parece claro, ou se não estiver claro, podemos, a partir de preocupações levantadas pelos participantes da reunião, que essa solicitação do CadeUni, ela abre, a meu ver, um bom precedente para que chegue a representação dos outros cursos de EAD junto ao CCH. Ou seja, então, vai depender, é importante ressalvar que o CadeUni tem um estatuto já aprovado, esse processo eleitoral foi feito. Então, assim, é só a questão de vocês se manifestarem. O professor Marques pediu a palavra. Então, é que eu queria fazer uma sugestão. Claro, atendendo o pleito do CadeUni, mas também deixar a relatoria a... outros cursos na modernidade econômica. O CadeUni está desbravando aí. É que eu me proponho a mesma, nós que nós pudéssemos, é garantir, também aquela questão da ergonomia que eu falei, é garantir também aos outros para não ficar assim, parecendo, claro que foi um... Mas que, de uma certa maneira, a Ana Paula já falou, é que, né, em contato, contato com a pedagogia, então, por exemplo, pode ter algum representante do CadeUni, e que, inicialmente, pode ser, né, um representante, eles podem fazer eleição, pode ser um representante temporário, né, vamos dizer assim, até que se faça, aí, porque a discussão que ocorre, né, nos órgãos colegiados da universidade, são muito importantes, e a participação dos alunos, né, que tem, como a própria Ana Paula falou, né, uma realidade que todos têm um compromisso, né, com o seu trabalho, não que o presencial não tenha, né, todos têm família, mas não que o presencial não tenha, mas eu acho que fica uma situação mais isonômica, né, para todos os estudantes da universidade, né, então, sem essa de ser presencial é a dele, mas é um representante dissente de um curso, então, só por isso, né, deve participar, não só por isso, mas também por isso, deve participar do Conselho do CCH, por exemplo, e também uma recomendação que possam participar dos respectivos colegiados dos públicos, eu sei que alguns já fazem isso, né, mas que, nesse momento pandêmico, talvez, não sei, as pessoas são suburbadas, mas que seja uma prática, né, que isso ocorra e que, de alguma maneira, pode ser instruído pela decania do CCH, ou uma instituição normativa, algo nesse sentido, até que, regulamente, nos órgãos suburbadores da universidade, acho que é só por isso, é só uma ressalva, né, o que a professora Luísa Obrigado, professor, você vai considerar a nossa... Isso, é muito importante, até para nós, não é no jeito vagar, a representatividade é muito importante, mas temos também que cuidar disso, então, por mim, está aprovadíssimo, tá bom? Muito obrigado. Bom, se manifestaram aqui no chat, inclusive, a Secretaria da Academia está salvando o chat para poder fazer a informação, caso necessário, é nominal de votação, e quem ainda não se manifestou aqui no chat, por favor, se manifeste ou se abstendo ou contrário ou favorável, tá? Nós vamos organizar a ata para constar essas informações. Muito obrigado mais uma vez, ao Cadeone, e parabéns, tomara que participem efetivamente das reuniões, independente da dificuldade e do cansaço que algumas delas podem gerar, é sempre muito importante estar participando. Muito obrigado mais uma vez. Colegas, levando adiante a pauta, sugiro, caso não faça objeção, que a chefe do Departamento de Filosofia ou o representante da Filosofia apresente os dois pontos a seguir da pauta, já que se trata do mesmo setor, para que a gente possa avaliar em bloco. Então, trata-se de duas solicitações de abertura de processo seletivo para substituto, e o colega da Filosofia, por favor, apresente e imagino rapidamente a demanda, havendo qualquer pedido de esclarecimento, a gente abre e fala, não havendo pedido de esclarecimento, a gente encaminha um ponto. Muito obrigado. Quem vai falar, professor Hércio? Isso mesmo. Estão me ouvindo bem? Obrigado. Estou à vontade. Prezado decano, prezados conselheiros, prezados convidados, no ponto, eram os antigos pontos número dois, e número três. Em resumo, trata-se do seguinte, trata-se de processo seletivo para professor substituto devido ao afastamento para pós-doutorado das professoras Rosana Soares e Valéria Lopes Vilk. Enfim, então, seria apenas isso de forma resumida. não sei se precisaria para dizer mais alguma coisa. Os dois pontos, se eu não me engano, como disposto na convocação, de respeito à solicitação em função de pós-doutorado dessas duas professoras citadas. Correto. se puderem manifestar também no chat, ou se alguém tem alguma objeção, algum esclarecimento a ser feito ao professor, fique à vontade. Não havendo esclarecimento, se puderem se manifestando no chat a respeito da aprovação e desaprovação dos itens, tornados agora pontos cinco e seis, eu fico muito agradecido. Só para esclarecer, desculpa, tornado pontos quatro e cinco, tá? Agora, caminhamos em direção ao ponto seis, diz respeito à relatoria do Departamento de Fundamentos da Educação ou algum colega que possa representá-la sobre resultado de concurso promovido pelo Departamento de Fundamentos da Educação. Olá, Newton. Não estou aqui. Posso fazer a relatoria. A gente realizou nesse momento, concluímos, né, o concurso para professor efetivo do Departamento de Fundamentos da Educação na área de política, planejamento e dinâmica e organização do ensino, o DFE. Esse concurso, né, ocorreu nesse momento pandêmico, teve que ser suspenso durante um período e depois foi retomado, ocorreu sem maiores problemas, apesar de todos os desafios, e nós chegamos ao resultado final, que foi, inclusive, compartilhado com todos, né, no convite a essa reunião, onde nós tivemos quatro candidatos aprovados, temos uma vaga para o Departamento de Fundamentos da Educação e, a partir de uma solicitação feita anteriormente, né, a Progep, o segundo colocado, né, o segundo candidato colocado vai ser aproveitado para uma vaga do Departamento de Didática, também na Escola de Educação. Então, acho que não é necessário ler os resultados, né, professor Nils, já está no convite, mas se você achar que é necessário... Não, acho que, da minha parte, é desnecessário. Então, era só isso, para resumir bem aqui o processo. Colegas, algum pedido de esclarecimento a respeito do encaminhamento do ponto? Não havendo solicitação de esclarecimento, poderia se manifestar, portanto, agora é corretamente, acabamos de aprovar os pontos 4 e 5 e agora, esse ponto foi tornado ponto 6, referente ao concurso realizado pelo Departamento de Fundamentos da Educação. Se puderem se manifestar a respeito desse ponto 6, no chat, fico muito agradecido. Obrigado, professora Ana. Seguindo a indicação de pontos, apreciação e homologação de um encaminhamento adreferendo de um concurso aberto pelo Departamento ou solicitado, ou foi solicitado a abertura pelo Departamento de História e um colega da História, por favor, representando, relatando o ponto. Fico agradecido, quem será? Sou eu, professor Wanderlei. Fique à vontade, Wanderlei. É, muito rapidamente, esse concurso até nos deu uma certa tristeza ter de realizá-lo, porque é para a história contemporânea e ele está sendo realizado para a substituição, para o preenchimento da vaga do professor Ricardo Salles, ele faleceu como reconhecimento de todos no comecinho de novembro, e nós, então, estamos encaminhando para a aprovação do Conselho de Centro, para futuramente passar para as outras instâncias da universidade, o concurso para a vaga que ele deixou em História Contemporânea. Foi uma coisa assim, repentina, nós não esperávamos isso e, de qualquer modo, a vida tem que seguir, né? Love you, né? Então, basicamente, é isso. Obrigado, professor Vanderlei. Algum pedido de esclarecimento sobre o ponto? Pois, então, só solicito a manifestação a respeito desse ponto de número 7, a partir da relatoria do professor Vanderlei, diretor da Faculdade da Escola de História. Se puderem se manifestar no chat a respeito do ponto 7, fico muito agradecido. encaminhando o ponto 8, tornado 8, apreciação da inclusão da professora doutora Diana Parjala para participar ou continuar participando do programa de pós-graduação. A relatoria é da coordenação de pós-graduação em museologia. Aqui também contamos com a presença da professora Diana Parjala. Agradeço a presença, professora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Está sem som, Tereza. Eu peço a secretaria se tiver acesso ao microfone da Tereza para habilitar o áudio que ela não está conseguindo. Eu não consigo fazer daqui. Também não estou conseguindo, professor. Sônia também não? Não. Talvez ela tenha que sair e voltar. Professora Diana. Sim. Enquanto a professora Tereza, porque a secretaria da decania também não está conseguindo habilitar o microfone dela. A senhora se incomodaria de apresentar um ponto, apesar de ser do seu interesse, mas como está citada, enquanto a professora Tereza não... Se a gente não conseguir resolver a questão da professora Tereza, pode ir adiantando aqui do que se trata o ponto. Ficaria muito agradecida. É um pedido para o PAP, para dar continuidade após 25 anos de trabalho na Unirio, no Departamento de Museologia, e desde 2006, no Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, continuar na docência. Estou me dando prosseguimento... O senhor está me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, professora. E dar prosseguimento, inclusive, às pesquisas que eu desenvolvo junto ao CNPq, como produtividade. E até a última lista provisória já aceitou a nova proposta. São 40 e tantos anos na museologia, 54 anos de trabalho, 47 na museologia, sempre muito próximas às nossas questões. e eu tive que me aposentar por idade. Estava completando 75 anos. Então, me retirei do departamento, pedi a aposentadoria, mas o programa me pediu que renovasse junto ao CNPq a proposta de pesquisa. Eu, então, fiz durante o ano, já sabia que ia me aposentar, que continuasse. É só isso. Há um interesse do programa e, para mim, também é interessante continuar com o meu trabalho, dar continuidade ao meu trabalho. Eu acho que é isso. Há um interesse da professora e há um interesse do programa. Muito obrigado. Eu não vou falar de mim, né? Eu não vou falar. É, sim, claro. O meu currículo está online. Eu não sei se a professora Tereza quer fazer alguma complementação a respeito, caso ela tenha habilitado o áudio, conseguido habilitar o áudio, mas, se ainda tiver esse pequeno problema, eu já vou aproveitando a oportunidade para abrir fala para os colegas se manifestarem. Professor, pela ordem, professor Marcos Miranda. Professora Diana Farjala. Obrigado, decano. Professora Diana Farjala, a sala não pode falar da senhora, mas eu posso falar. Professora Tereza, nós não estamos lhe ouvindo, não, professora Tereza. Não estamos, não. Então, eu vou aproveitar aqui e, assim, vou elogiá-la, né? terem visto o que late do seu trabalho, do seu currículo, a sua contribuição, não só para o campo da museologia na Univir, como para todo o CCH e para a nossa universidade, para o ICOM, para o ICOM-FON-LAN, para o PPGP-MUS, para a ANSIB, porque eu me lembro perfeitamente quando nós conseguimos criar o GT, a museologia, a informação. Então, assim, o trabalho realizado, e eu digo isso também pela experiência de já ter integrado o corpo docente do PPGP-MUS e, mesmo não estando mais dentro do PPGP-MUS, acompanhado a trajetória brilhante do PPGP-MUS em parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Assinas. O trabalho que os docentes do PPGP-MUS desenvolvem na universidade, para a nossa sociedade, é de grande vulto, né? e muito importante e destacar também a quantidade, né, de mestres, doutores que o nosso programa já... Olha, viu? Falei, as falhas. O nosso programa, o PPGP-MUS já colocou... Mas você é nosso ainda. Para a sociedade e também a sua contribuição, né, bastante significativa, né? Eu me lembro das trocas, né, de conhecimento do projeto Termos e Conceitos, né? Com Tereza Stein, com Diana. Então, assim, professora, que bom, né, que temos essa possibilidade de ainda contarmos com a sua presença, o seu trabalho, o seu pico, né, e o seu conhecimento. Obrigada, professor Marcos. São seus olhos, eu diria. Vou tirar até os óculos. Muita gentileza sua. Que isso, querida. Que isso. Você merece isso muito mais. Nilton, caiu? Acho que sim. Caiu. Acho que sim. O Ivan poderia falar, né? Está na vez. Isso, isso. Aí o Ivan fale e depois a Flávia, né? Vamos aí seguindo. Daqui a pouco, o professor Newton volta. Bom, posso falar, então? Desculpem a garganta, mas eu queria só... Boa tarde a todos, né? Mais um prazer ver todos aqui nessa reunião do Conselho do Centro. E eu não poderia deixar de fazer a minha observação sobre o trabalho da professora Diana, reiterando o que o professor Marcos já falou e o que a professora Tereza também já escreveu aqui no chat. São mais de 40 anos. É uma vida dedicada a um trabalho, né? Um trabalho de excelência no departamento, na escola de museologia, no programa, desde a sua criação. Então, eu queria cumprimentar a coordenação do programa por essa iniciativa de manter a professora Diana, porque é importantíssimo para o programa, é importantíssimo para a área de conhecimento, é importantíssimo para as pesquisas que já estão em andamento, a continuidade da professora Diana Farjala Corrêa Lima no PPG Pemos. E eu acho que isso é um exemplo para todos nós. Um professor, do alto de sua aposentadoria, do alto de uma excelência de trabalho, de experiência, de produção, ele tem que continuar a contribuir. É o momento mais... É o ápice de um trabalho. Representa o ápice de um trabalho. E é toda uma experiência, todo um trabalho, uma qualidade de trabalho que tem que continuar a estar a serviço da universidade e do campo de conhecimento. Então, é só cumprimentar a professora Diana por todo esse trabalho, a professora Tereza, a professora Helena Uzeda, do PPG Pemus, por essa iniciativa. E iniciativa que eu acredito que todos os programas devam ter, de aproveitar essas excelências que eles têm, que cada departamento tem, que cada programa tem. Muito obrigado. Parabéns, professora Diana, professora Tereza. Muito obrigado. Obrigada, professor Ivan. Como sempre, o senhor é precioso nas suas palavras e generoso. E eu quero agradecer também a minha colega, professora Tereza Scheiner, pelas palavras também generosas. Me sinto muito bem em ouvi-los e me sinto à vontade para continuar trabalhando mesmo. É verdade. Eu tenho grande prazer em trabalhar, grande prazer, porque senão eu não continuaria, nem ficaria na Unirio, nem estaria trabalhando há quase 60 anos. São 50 e tantos anos de trabalho, eu tenho imenso prazer, imenso prazer. e a docência é algo muito especial, porque nós somos um pequeno grão de areia na vida de várias pessoas. O que nós pudermos contribuir, tudo está de bom tamanho. Muito obrigada. Obrigado, professora Diana. Peço generosamente aos conselheiros que se manifestem no chat, imagino que não tem nem que observar alguma obstrução ou abstenção para esse tipo de pedido, mais, pede o procedimento que vocês se manifestem. Agradeço. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Professora Diana, e espero que continue sendo frutuosa a sua produção junto ao programa de pós-graduação em museologia. Professora Tereza, não fique encabulada, isso acontece a respeito desses microfones, mas eu acho que seus colegas da museologia representaram muito bem, como também a senhora nesse pedido e nesse pleito. Parabéns, professora Diana. E a escola de museologia e o programa. Obrigada a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos o conselho. Pois, passemos ao próximo ponto, tornado o ponto, salvo engano, 9, e que diz respeito à apreciação e aprovação da proposta de criação do laboratório multidimensional de estudos sobre acervos privados e pessoais, sobre a relatoria, salvo engano, do professor Renato Duarte e ou professora Patrícia Macedo. Fique à vontade para apresentar para os conselheiros a demanda. Olá, boa tarde. Muito obrigado, professor Newton. Boa tarde a todos os integrantes do conselho. A demanda para a aprovação da criação desse laboratório evidentemente para seguir o processo para a efetivação da implantação desse laboratório. Ele não tem, explicar um pouquinho só o contexto dele, professora Patrícia e eu, ambos do departamento de arquivologia, a gente vem nutrindo essa ideia já há bastante tempo, pelo menos desde 2019, a gente construiu alguns projetos, criamos um grupo de pesquisa, certificado pelo S&PQ, todos vinculados a essa proposta de área de estudos e acreditamos que seria muito interessante a gente caminhar no sentido da institucionalização dessa linha de estudos aqui na Unirio. A gente sabe que, pelo menos no curso de arquivologia, a gente tem uma demanda bastante grande por esses estudos e seria uma oportunidade bastante interessante de a gente poder aprofundar os nossos trabalhos sobre assedos privados e pessoais. A gente tomou o cuidado de colocar no título do laboratório, no nome do laboratório assedos privados e pessoais para não fechar a ideia na arquivologia, mas poder abrir a possibilidade de colaboração entre outros cursos que compõem também o CCH e que se dedicam também a essa temática. Então, é uma proposta de integração também entre vários cursos do nosso centro. Não sei se... Já foi encaminhada toda a documentação solicitada pelas instruções normativas e seria para dar seguimento nesse processo. Vocês têm mais alguma consideração a fazer? Muito obrigado, professor Renato. Professor Flávio Leal? Opa, Nilton. Oi, Renato. Parabéns. Não, eu queria só reforçando a relatoria do Renato, primeiro dizer que é muito bacana a gente ver um professor jovem, recém-chegado e já tomando a iniciativa de algumas coisas que eu diria ser uma demanda relativamente antiga do departamento de arquivologia. Então, eu acho que é algo fundamental e fundamental também pela importância que é e tem sido cada vez mais essa discussão em torno de acervos privados, sobretudo para o âmbito da arquivologia, mas eu imagino que seja uma discussão igualmente importante para as outras áreas, inclusive para a história, enfim, uma dimensão enorme em termos dos usos possíveis de acervos particulares e pessoais pressupondo instituições privadas e tudo mais. Então, cada vez mais o entendimento do Estado passa muito pela análise dos documentos que estão no âmbito do privado e retirando também muitas discussões no âmbito sobre a memória, a memória dos vencedores e tudo mais. A gente tem ali a possibilidade de atuar também em outros espaços, não só de grandes personalidades, mas dos indivíduos pensados enquanto sujeitos nas suas individualidades, dos movimentos sociais, como esses documentos são levados para dentro dos espaços de pesquisa através dos nossos projetos, das entrevistas, a gente leva muito de pessoas singulares, sem serem institucionais e isso talvez seja um momento muito rico para a gente compreender com maior ênfase, com maior sistematização a partir dessa proposta que já antecipa aqui o meu voto favorável. Obrigado e parabéns, Renato e Patrícia. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Alguma manifestação a mais a respeito da solicitação e o desclarecimento? Caso não haja, por favor, apesar dos conselheiros, manifeste a concordância ou não via chat relacionada ao ponto 9 sobre a solicitação de abertura ou criação para ser mais exato do laboratório em questão. Agradeço, professor Renato, a relatoria e boa sorte com a estratégia, Tóia. Agradeço, professor Milton, agradeço ao colegiado. A intervenção da academia. Obrigado, professor Renato. Pois, colegas, passemos aí ao esperado ponto 10. Eu só solicito muito rapidamente um pequeno esclarecimento prévio para que fique claro mais ou menos aquilo que está sendo solicitado para ser encaminhado e para isso eu farei um rápido histórico da situação para que vocês possam se posicionar a respeito. E aí, após a minha fala, se a partir dela tiver outros esclarecimentos, fiquem à vontade para interrogar. A questão é a seguinte, essa indicação via eleição, porque tem a eleição e tem a indicação a partir dos eleitos. Foi feito inicialmente em 2019, todo o processo pode ser acompanhado no link da Casa dos Conselhos Superiores. Eu vou até colocar aqui o link no chat que é onde vocês vão encontrar todas as informações que envolviam essa questão da eleição dos representantes. Eu estou colocando aí só a parte do resultado, mas nesse endereço aí vocês têm acesso a todo o procedimento. O que aconteceu em 2019? Quando houve a eleição para Consune e Concep, e eu não estava à frente da gestão naquela oportunidade, por algum motivo, e isso eu não saberia dizer, houve candidatos para o Consune, mas não houve candidatos do CCH para o Concep, salvo engano. A partir do mapa de resultados, se vocês consultarem o resultado do Consune e do Concep, vocês verão a indicação por eleição de uma série de colegas do CCH por categoria, isso para o Consune. para o Concep não houve candidato. A partir do momento que não houve candidatura para o Concep, quando saiu o resultado da eleição, o CCH estava sem nenhum representante do Concep. Reitero que isso final de 2019. Quando foi em 2020, já no período de excepcionalidade, uma das conversas que a decania do CCH teve com as instâncias superiores, foi saber de que modo poderia ser resolvido essa complementação da lista. Isso em 2020, 20 de setembro de 2020, uma reunião com praticamente todos os pró-reitores e com reitor, vice-reitor e chefia de gabinete e o decano do CCH. A informação que foi passada para nós era só voltaremos a conversar sobre essa representação, já que a eleição já foi executada quando tivesse o início da retomada presencial, mesmo que do modo como está acontecendo. Tão logo eu fui informado que deveríamos fazer um projeto de retomada presencial, eu pautei novamente isso com a reitoria, lembrando-os que eles tinham me dito que, tendo alguma retomada do presencial, que essa questão seria levantada. Por que que me comuniquei com a reitoria? A reitoria deu o feedback dizendo o seguinte, se o Centro de Ciências Urbanas e Sociais tiver interesse em fazer o processo de indicação pelo meio que vocês acharem mais interessante, acolheremos os nomes. Mas veja bem, espero terminar aqui a elaboração para entender como é que vai ser feito, se é que vai ser feito. O CCH tem duas possibilidades, ou simplesmente não enviar nomes, e ainda não estou discutindo o modo, por isso que na convocação estava só encaminhamento, porque eu precisava primeiro da manifestação do Centro para saber se quer ou não preencher essa lista, porque se o Centro não tiver interesse em preencher essa lista, ela vai continuar sem representantes até 2023, porque oficialmente a eleição já ocorreu em 2019. A outra opção era que o Centro se organizasse para fazer um processo de consulta eleitoral entre as categorias, porque está faltando, para vocês saberem, o representante de auxiliares, o representante de assistentes, o representante de adjunto, de associado, de titular e um representante de centro de pós-graduação, que, a meu ver, caso o Centro decida fazer algum encaminhamento, seria um encaminhamento mais complexo, mas sem entrar no mérito da complexidade. A questão inicial é, o Centro tem interesse em se organizar de modo a enviar uma lista a partir de um processo eleitoral, sim ou não? havendo o interesse passado com o processo eleitoral, como já foi inclusive pontuado anteriormente por alguns aqui, que é uma decisão entre pares, auxiliares, votando em auxiliares, assistentes e assistentes e por aí vai. Eu, preocupado com a situação, solicitei a Progep em dezembro de 2021, para a gente ter uma ideia do nosso corpo docente e da disposição desse corpo docente por categoria, então, isso é de dezembro de 2021, mas que necessitaria ser atualizado porque pode ser que tenha ocorrido alguma promoção. Só para que o Conselho tenha ideia, nós temos atualmente no Centro de Ciências Humanas somente dois docentes auxiliares. Tá? Então, só temos dois docentes auxiliares. nós temos atualmente dezessete assistentes, 103 professores adjuntos, 97 associados e 15 titulares. Isso a partir da listagem disponibilizada pela Progep em dezembro de 2021. Seria necessário, caso levemos adiante a possibilidade de fazer uma eleição, pedir para a Progep a lista atualizada para saber se teve algum pedido de promoção e isso seria atualizado. Acompanhando os pedidos de processo na decania, se teve alguma modificação nesse quadro, o mais provável é que tenha ocorrido de adjunto para associado e de associado para titular. Então, isso seria uma tarefa da própria decania, deixar claro para a comunidade quantos docentes estão habilitados para participar do processo. E aí, caso o Conselho de Centro, primeira bifurcação, o Conselho de Centro acha importante enviar, através de processo eleitoral, esses representantes do CCH. Ou, não, deixa em branco, porque a própria reitoria não vai organizar uma eleição para essa demanda, porque para eles quem furou foi o Centro. O Centro não se organizou no tempo para mandar os nomes, eles estão abrindo só a possibilidade. Lembrando que a complementação de lista, em se tratando de complementação de lista, os possíveis colegas que fossem eleitos e, por sua vez, indicados depois de eleitos, eles ficariam como conselheiros até 2023, porque em 2023 vai ter nova consulta para o quadriênio 23-27. Então, primeira pergunta, por favor, só para esclarecer, óbvio que eu vou abrir fala para qualquer outro esclarecimento que vocês queiram que seja feito, mas o primeiro encaminhamento é saber se o CCH tem interesse ou não em tentar organizar uma consulta eleitoral para complementar a lista. Se os conselhos disseram, isso seria a primeira demanda. A segunda, caso seja a opção do conselho tentar organizar uma consulta eleitoral, é a composição de uma comissão de operacionalização para dar conta desse processo. Então, essa é a indicação. Então, o primeiro nó nosso é saber se a gente vai deixar essas cadeiras vagas ou se nós vamos tentar fazer a indicação óbvio por meio de eleição. Então, é só esse pequeno histórico que eu gostaria de fazer com vocês para deixar claro que o decano do CCH, a única coisa que o decano do CCH fez foi tentar trazer essa discussão para que a gente não ficasse com as cadeiras vagas até 2023. Mas, se o conselho entender que não é possível nos entendermos para fazer um processo eleitoral aqui no centro, respeitadas as categorias, então, fica a vaga até 2023 e o ponto está resolvido. Então, assim, agora eu vou pedir para vocês, vou aqui abrir o período de falas e só solicitaria que, se fosse possível, se tratar de um esclarecimento da minha fala, que eu, se eu puder, eu esclareço. Se eu não souber esclarecer, também direi. Mas, eu só quero que fique claro que não é sequer uma prerrogativa da reitoria. Pela reitoria, essas cadeiras ficariam vagas até 2023. Então, o centro que se interessou em trazer a discussão do Estado e foi colocado em encaminhamento porque eu não sabia efetivamente que o conselho ia deliberar. Eu não podia dizer que ia ser uma eleição, não podia dizer que ia ser uma indicação via conselho. Eu coloquei justo para a gente ver se nos interessa e de que modo faríamos. Então, posto isso, abro aqui pela ordem da fila e agradeço a manifestação através dessas mãozinhas porque facilita para a gente. Professor Ludmila Guimarães. Bom, novamente, obrigado, professor Nilton. Eu vou voltar à questão principal que é de discutir a formalidade do rito em que pese o que o senhor está colocando. Por quê? Primeiro, não se trata de uma indicação. Então, vamos retomar corretamente pensando no estatuto que é o dispositivo maior, é a nossa lei maior que trata de eleição por pares. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou insistir que é importante que a gente observe. O segundo, a partir desse encaminhamento que o senhor recebeu com orientação da reitoria, é importante que a própria reitoria, o próprio concep da reitoria no sentido que o reitor é o presidente do concep. É preciso que o presidente deste conselho acione o conselho para que essa questão do preenchimento de cadeiras do CCH, de representação das categorias do docente, ele seja encaminhado e discutido no âmbito do concep, porque não existe esta situação e não existe um regramento claro para a condução desta situação porque não existe um regimento do concep. O concep não tem um regimento. Então, é uma obrigatoriedade que isso seja discutido no concep e que para que tenhamos uma eleição também para o preenchimento dessas cadeiras vazias que o concep faça um documento e que isso seja formalizado. Não é uma questão de consulta, não se pode sair consultando e constituindo a comissão ao arrepio dos nossos dispositivos. Nós temos um estatuto aprovado pelo MEC e não podemos resbalar para o instrumento antigo de hierarquia inferior que é o regimento que trata como indicação que tem ali o conflito das alíneas EFG. Nós não podemos considerar o regimento interno superior ao estatuto de 2018 aprovado pelo MEC que inclusive ele vai dissipar um desses itens que é o item de indicação. Isto não tem mais. Então, o que eu estou reiterando é que nós precisamos seguir os nossos dispositivos legais e que nós precisamos observar os princípios de gestão democrática que é a eleição de pares e não indicação. O CCH não pode ser uma exceção a Unirio. Ele não pode se colocar extemporaneamente num processo como esse ao arrepio do estatuto seguir um regimento que tem itens que conflitam e que se contradizem se contrapõem ao estatuto que é a lei maior sob pena de a gente estar infringindo a moralidade administrativa. Isto não é possível. É isso que eu estou reiterando. O processo novamente eu estou fazendo aqui um questionamento trazendo questionamentos a essa igreja e o conselho para que a gente não incorra em erros de questões jurídicas porque o processo não é esse. Como o discurso tem representação e só a gente teria que dar o conceito e discutir sim, professora Fetzner, sim, porque existe uma instância superior que regula os centros acadêmicos. Nós somos uma universidade, nós não somos uma unidade isolada da Unirio e fora do regramento de todas as IFES superiores, nós não somos. E este processo existe um órgão, assim como existe CONSUNE, existe CONCEP com as suas competências. Esta competência de chamar eleição de representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é competência privativa e específica do CONCEP. Inclusive, isso está posto até no próprio regimento, no item que não conflita, que é atribuição específica constituir o seu regimento e regular as eleições do CONCEP. Está lá, os artigos estão claros, eu vou repetir, que a nossa legislação, o nosso estatuto é inequivocamente claro quanto à forma, quanto ao procedimento, ao regramento. Então, nós precisamos que tenha uma reunião do CONCEP, que seja convocada pelo presidente do CONCEP e que essa situação seja posta, porque isso não está regulado. então, como não está regulado, porque não tem o regimento do CONCEP, isso precisa ser submetido novamente à apreciação e o CONCEP se deliberar na sua maioria para que este item seja contemplado, porque, inclusive, é uma exceção, é uma exceptionalidade. Nós teremos participantes do CCH que terão um mandato, inclusive, reduzido, porque este processo já começou. Vejam, eu também olhei, professor, vou encerrar, eu olhei essa listagem, nós não tivemos a listagem de candidatos e das apurações, porque, inclusive, foram publicadas duas listas, uma no dia 23 de junho de 2021 e outra lista no dia 24 de junho de 2021. Nós temos ocupação das cadeiras de representação do CCH somente pelos membros natos, são 16 membros natos, ou seja, decanos são coordenadores de pós-graduação e podem ser, de acordo com o estatuto, diretores decanos, diretores de institutos, de faculdades, está certo? Mas nós não temos representação das categorias docentes, portanto, não podemos fazer isso de forma extemporânea, não podemos e não devemos acompanhar o retrocesso do que propõe o estatuto, na sua condição lá de eleição, de que tenham eleições, senão nós estaremos praticando o retrocesso de querer indicar, não podemos indicar, nós estaremos fora, estaremos à margem da legislação, ao arrepio da lei e seremos questionados, seremos, obviamente, questionados por essa ação, não é? Por que o CCH quer ficar completamente diferente dos outros? Então, já foi aqui colocado que é um erro, foi um erro que ninguém se candidatou. Então, assim, precisamos, já que aconteceu esta eventualidade, recorrer aos instrumentos, aos dispositivos legais para que possamos acertar o passo, senão estaremos nós aquém, muito aquém daquilo que é estabelecido nesses regamentos e, obviamente, novamente, repetindo o esvaziamento da representação e das categorias. Nós vamos reincidir no mesmo equívoco anterior. Não podemos constituir comissão de operacionalização, arrepio do concep, nós não podemos, não podemos indicar porque a indicação, esse item caiu, o estatuto, que é maior, ele faz cair o item que fala da indicação porque ele não tem isso, mas o artigo 9, ele não tem indicação, que é a linha lá do artigo do regimento, a linha, entendeu, G, que diz que era por indicação, não tem mais, porque senão o CCH não podia caracterizar, ele teria mais representantes que todos os outros centros no concep, então também tem um problema, nós criaríamos um problema, então nós vamos criar, instaurar um caos na universidade, é isso? Então, eu encaminho essa questão, dizendo que ela precisa ser discutida, tem uma formalidade aí do rito e que o CCH não pode ficar à margem e nem proporcionar o caos na legislação da universidade, então encerro e peço aos nossos conselheiros que olhem o nosso estatuto com atenção e que essa questão colocada hoje, ela não seja encaminhada e não seja votada porque vamos ter problemas jurídicos, com certeza, tá? Muito obrigada por ter mais uma vez pelo espaço, muito obrigada. Muito obrigado. Professor Marcelo? Professor Newton, eu gostaria de fazer uma pergunta na linha do excelente comentário do professor Flávio acerca a necessidade de seguir regimentos, seguir regras, seguir certos padrões e rituais, porque eu estou um pouco na dúvida acerca do que o senhor está sugerindo a esse colegiado, porque eu coloquei aqui no chat o artigo 49 e 54 do regimento geral da Unirio, na qual ele não lhe dá nenhuma prerrogativa, tanto ao senhor quanto a esse conselho, de deliberar sobre reuniões de outro conselho, que é o concep. Então, além de eu reiterar como um mantra o excelente comentário do professor Flávio Leal, meu caro, eu queria lhe perguntar o seguinte, professor Newton, o senhor não acha que o senhor está cometendo uma violência contra o artigo 49 e 54? Ou o senhor tem uma percepção que qualquer crítica ao senhor é falta de urbanidade, é violência? O senhor acha que o senhor não está passando como um trator em cima do artigo 49 e 54? Ou não? O senhor avalia que o senhor é um fiel seguidor de normas e regras como o professor Flávio mencionou. Eu já encerrei minha fala, professor. Professor Marcelo, só um outro esclarecimento. O pedido do encaminhamento, caso tenha que ser feito, adveio da reitoria junto com os conselhos, a secretaria dos conselhos indicando a vacância dessas cadeiras. A questão aqui não é atropelar, ninguém está predispondo a atropelar nada. Por isso, a pergunta inicial... O senhor responde objetivamente a minha pergunta, que o senhor não está respondendo ela, por favor. O senhor pode fazer, então, objetivamente a pergunta, porque ela também foi demorada. Eu vou repetir a pergunta objetiva. Da mesma forma que o professor Flávio Leal mencionou necessidades de seguir regras, ritos e procedimentos, o senhor não avalia que o que o senhor está sugerindo ao colegiado não é um colegiado que ninguém sabe exatamente quem são os representantes, que o senhor não se dá o trabalho de fazer isso, mas o senhor não acha que o senhor está partindo de forma frontal ao artigo 49 e 54 do regimento ou não? O senhor está fazendo um procedimento que é exatamente igual ao artigo 49 e 54. Eu queria que o senhor me respondesse de forma objetiva, professor Newton. Não acho que o senhor está afrontando não. Professor Flávio, professor Flávio, fez uma excelente interação. Professor Marcelo, eu não acho que estou afrontando, eu estou trazendo uma demanda que é do próprio centro e a pergunta é muito simples. Veja, o encaminhamento é muito simples. O centro foi aberto a possibilidade pelos conselhos superiores ou, para ser mais exato, pelos conselhos e pela reitoria do CCH simplesmente complementar os cargos, as cadeiras que estão vacantes porque não houve indicação em 2019. Ponto. A pergunta que está sendo levantada aqui é se o conselho tem interesse em preencher essa vacância destes quatro anos até 2023 ou, se não tem interesse, é super simples, é só responder para a reitoria que o centro tentou encaminhar a discussão, os conselheiros não chegaram com um acordo e que as cadeiras ficarão vacantes até 2023. Só isso, ou seja, eu não estou a fim de atropelar nada, eu estou só trazendo a demanda. A demanda é existe uma vacância, vamos preenchê-la ou não, eu não estou dizendo para preencher, eu não estou dizendo para deixar, estou trazendo justamente o problema para o conselho, para o conselho deliberar. Ao contrário do que às vezes é sugerido, se eu tivesse a prerrogativa de encaminhar monocraticamente essas coisas, eu teria feito, não estaria apresentando para o conselho, a demanda é apresentada. E o conselho tem liberdade para falar, olha, não vamos nos meter nisso, fica a vacância lá. Não tem nenhum problema. Por isso que o primeiro encaminhamento é justamente a decisão deste conselho de centro a partir de uma indicação do conselho superior, da Secretaria de Conselho Superior do Concep e da Reitoria, se queremos ou não queremos deixar esses cargos vagos até novembro de 2023. só isso. Se quiser deixar vago vai ser, olha, posso confessar a vocês que para deixar vago, pelo menos para a decania é mais simples, porque a resposta sai no ato, vai permanecer vago. Mas eu não sei se o mais simples diante do jogo de força da própria instituição seria a melhor opção do centro. Não estou dizendo a minha, não. Ou seja, estou dizendo o que eu estou apresentando para o conselho e o conselho tem que pensar uma solução. primeira pergunta então é deixaremos vago? Ponto. Acabou. Ah, não, não vamos deixar vago. Não vamos deixar vago? O que faremos para ser o mais respeitoso em relação ao modo de entre aspas agora, se preferir, indicação que lógico que vai passar ou passaria por eleição entre pares entre as categorias? Ou seja, o conselho está nesse desafio de escolher um caminho. Eu não estou atropelando nada nem nenhum de vocês. Professora Morena Marques. Então, eu vou também no sentido de ajudar a pensar uma proposta de encaminhamento, até porque a gente já atingiu o teto da reunião. Eu, por exemplo, vou dar aula, tive que remarcar uma orientação com estudantes e muitos colegas já saíram dessa reunião. Acho muito ruim que um debate tão importante aconteça numa reunião em processo de esvaziamento. e eu penso que, de fato, quando o professor Newton coloca a questão de uma consulta, é uma consulta pública, é uma eleição de candidaturas. E eu acho muito ruim que o CCH não tenha essas representações asseguradas, até porque a gente tem uma universidade que, hegemonicamente, sempre foi gestada por cursos que vêm das biomédicas, por cursos que vêm das ciências exatas e cujas nossas demandas e nosso olhar, inclusive, sobre a educação, eles são, muitas vezes, distintos. Então, acho que é uma necessidade de um equilíbrio, inclusive pedagógico, assegurar os assentos no CCH. E aí, a professora Ludmilla coloca a questão da necessidade de uma mediação aí pelo Via Concep. Eu acredito que a gente podia, assim, pensar uma proposta comum se a questão que a professora coloca seria justamente da gente aprovar a realização de uma consulta pública no Concep e, a partir dessa aprovação, a gente efetivar essa consulta pública. Isso é o que eu entendi, desculpa, professora, mas é porque eu acho que algumas coisas, pelo menos para mim, estão confusas, inclusive nas propostas. Então, a partir dessa aprovação via Concep, seria constituída uma comissão eleitoral. essa comissão seria via CCH ou via Concep. Eu só digo isso porque eu acho que o pior encaminhamento é da ausência do CCH nessa representação, das suas representações. Por isso que eu penso que a gente tem que sair daqui com busca em efetivar a nossa participação nessa universidade e tentar ser mais objetivo. Eu acho que, inclusive, assim, é diminuir também, eu acho que um pouco esse tom é muito conturbado da reunião e que tem afastado em muitos colegas. Eu acho que quanto mais pedagógico objetivo, melhor para nós encaminharmos. A professora Morena. Obrigada, professora Morena. Professor Nilton, rapidamente. A professora Ludmila, não? É porque ela me citou. É só um esclarecimento rápido. Claro, muito rápido. Eu estou, desde o início, dizendo que a ideia do que eu estou falando é contribuir para o aperfeiçoamento dos trabalhos e andamentos e para que a gente caminhe com segurança jurídica. Eu estou, pela terceira vez, eu já estou reiterando qual é o objetivo. Então, de forma muito clara, de novo, eu mostrei o regramento e isso que você falou, se coaduna. Nós não podemos instituir, sem passar pelo CONCEP, uma comissão de operacionalização. Entende? Isso tem que ver com essa primeira nossa inclusão extemporânea no processo eleitoral que já foi realizado em 2019. Ao final, foi em novembro de 2019, com resultado em junho de 2021. Então, nós já estamos fora deste processo que já aconteceu. Então, não cabe, não é algo autônomo do CCH chamar e convocar, ainda que seja também por eleição, ao arrepio do CONCEP que é quem disciplina esta matéria de eleição dos seus próprios membros. É exatamente isso que eu estou colocando. Então, eu não estou dizendo, você sugeriu o encaminhamento. Eu não quis fazer uma sugestão de encaminhamento porque eu não sou conselheira e cabe ao Conselho tomar esta atitude. Eu estou apenas apontando os erros que nós vamos incorrer se fizermos o processo atropelado desta maneira. É somente isso. Então, se o Conselho considerar esta sua proposta, eu não estou propondo nada, eu estou apontando os problemas. se o Conselho considerar que deve e aí obedecendo aos dispositivos encaminhar, isso consegue abrir uma consulta de acordo com o regamento que, por excepcionalidade, veja, nós estaremos numa situação excepcional porque a seleção já ocorreu em 2019. Teremos um mandato diferente dos demais porque já não serão mais quatro anos. Esse de 2009 há cinco, cinco anos. Então, quatro, quatro, está lá quatro. Então, não obedeceremos mais isso, teremos um mandato de três anos. Para que isso esteja em conformidade, é preciso que saia uma normativa que saia um encaminhamento, uma orientação do órgão que responde por isso, que não somos nós. E aí, a gente tem que considerar o que está no estatuto. É apenas isso que eu estou falando. Não é deixar a cadeira vazia, eu absolutamente não falei disso. Eu disse que nós, para qualquer ação, precisamos seguir as normativas, as regras, somente isso. Espero ter esclarecido com a professora Morena a sua questão. Só isso. Muito obrigado, professor Ludmilla. De todo modo, para os conselheiros, já tem aí uma sugestão de encaminhamento que eu acho que a professora Morena fez, que é razoável e eu acho que vale a pena a gente guardar na memória. Professor Marcos Miranda. Então, é o seguinte, acho que essa matéria foi trazida hoje para o conselho do CCH, me corrija se eu estiver enganado, professor Wilco, para nós decidirmos se queremos ou não, não é isso? Ocuparmos assento. Só por isso, já me parece haver um equívoco do próprio conceito. não existe se quer ou não, tem que, tem que acontecer, porque isso está no nosso estatuto, está no nosso regimento. Então, nós temos esse assento por representação de cada categoria docente nos conselhos superiores, quer dizer, no caso aí, no conceito. Então, não é se nós queremos ou não, o conceito tem que providenciar, acho que é assim, olha, claro que nós queremos, então o conceito tem que imediatamente providenciar as eleições, as inscrições, o período e tudo mais, porque aí eu concordo com o professor Ludmilla, porque se existem as regras do jogo, temos que jogar as mesmas regras, não podemos fazer eleições ou inscrição, qualquer processo eleitoral acerca de assentos no conceito no conselho do CCH. É completamente equivocado. E o equívoco já parte do conceito. acho que a reitoria, o conceito, a secretaria dos coisas, deveria notificar ao CCH que está sem representação e que irá providenciar as eleições. É isso. Sabe, aqui a gente está discutindo um ponto de pauta que não, efetivamente, não é nosso. Não é nosso. É do conceito. Muito obrigado, professor. Apoiadíssimo, professor Marcos. A representação é nossa. Professor Marcos, agradeço, mas também só saberíamos ou só teríamos esclarecimentos se fosse submetido o ponto para entendermos melhor. Tá? Então, agradeço a sua participação, de verdade. Na realidade, eu nem sei por que ficou vago isso. Na realidade, eu nem sei. Não, pois é. A gente tinha que trazer, não é? Pela ordem aqui, desculpa que eu perdi a ordem da fila. Eu não sei se é o Matheus agora. É o Flávio. É o Flávio. Obrigado, Matheus. Eu fiquei pensando aqui um pouco sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto, e aí eu inicialmente aceito o argumento do Marcos, mas em seguida eu me oponho a ele, porque eu acho que exatamente se a gente, não partir do pressuposto que nós temos diferentes visões, como bem lembrou Morena, dentro da instituição sobre uma série de definições, o Centro também possui. e, no momento que a gente tem uma subrepresentação junto aos conselhos, a gente fica desguarnecido. Então, acho que esse é um ponto que me parece importante para a gente. Houve o erro por parte do conceito? Ao não nos comunicar sobre isso, isso pode estar dentro de uma disputa de diferentes matizes. Vamos supor que foi um erro de boa fé e não uma coisa intencional. uma vez identificado o problema, será que nós vamos nos manter subrepresentados? Essa é uma questão. A outra questão, nesse sentido, que me parece importante, é, houve uma consulta sobre como fazer isso, se salvo engano meu, Milton, e o conceito, então, ou a reitoria, indicou um caminho. A gente segue esse caminho e essas questões que são das formalidades fundamentais para o funcionamento, como já observou Ludmilla e Marcos Miranda, que essa questão seja colocada para o próprio conceito neste momento que a gente apresentar essa questão lá, já com a eleição feita, já com tudo lá, e aí o conceito vai dizer se aceita ou não. Se o conceito não aceitar, ótimo, o conceito não aceitou, mas se o conceito aceitar, está colocado e todas essas ponderações que a gente está fazendo aqui que possam ser feitas no conceito, porque senão o que a gente pode encorrer? A gente pode ter que esperar um tempo muito grande até uma reunião do conceito, até que isso venha à tona e depois a gente vai perder um tempo e aí a gente perde mais tempo ainda de representação pressupondo o acolhimento da proposta para suprir essa sub-representação. Era só isso, Nilton, obrigado. Obrigado, Flávio. Matheus, por favor. Só rapidamente, só tirar dúvida rapidinho, com relação a esse negócio. Teve a eleição e aí na época o centro não apresentou as candidaturas, foi isso. E aí nós estamos com quantas cadeiras faltando? Essa era a minha segunda dúvida. Cinco docentes e uma representação de pós-graduação de cento. Então, totalizando seis cadeiras, né? Exatamente. E aí a gente teria que submeter essa pauta ao CONCEP para a gente fazer a consulta pública. É isso? Pelo que eu entendi, esse seria o andamento da questão. Esse me pareceu ser um das propostas de encaminhamento. Ah, está certo. Tá bom, era só isso. Professor Ludmilla. Obrigado. Sem som. Está sem som. Oi. Não, não é no meu entendimento ou eventualmente, né, de interpretação de alguém. Isso está lá. A lei não é graciosa. Ela não tem gracinhas que pode ser isso ou pode ser aquilo. Isso está expresso, não é? Então, não é no meu entendimento, professora Fetzer, né? É a letra da lei que está lá que a competência privativa específica do CONCEP de disciplinar eleições. E nós não participamos, houve um edital público para eleição e para a representação das categorias. E o CCH só está representado pelo nível das suas administrações, né? Dos seus decanos, dos diretores e, eventualmente, dos seus coordenadores. Nós não temos representação da base, ou seja, dos professores das categorias. Não tem, né? Não houve essa participação da eleição com o edital público. Então, não adianta a gente querer culpar neste momento A, B ou C. Não é questão de culpabilizar. A questão é seguir. Não houve o preenchimento. Qual é o caminho correto estabelecido nos nossos dispositivos legais para que isso aconteça? Quem é o órgão que regula as eleições do CONCEP, dos seus membros, está lá escrito, é o próprio CONCEP. Então, ainda que haja um desejo, ainda, claro, que tenhamos o consenso de participar na obstrução para que isso aconteça fora do período do edital que foi publicizado, que houve votação, que houve homologação dessas candidaturas, porque isto é um processo eleitoral. Houve lá a instalação de uma comissão, uma abertura pela reitoria, pelo seu presidente do conselho, que é o reitor. Isso precisa acontecer novamente. Não é alguma coisa que nós vamos fazer. Agora, se fizermos dessa maneira, vou repetir. É o arrepio, entendeu, da lei maior e estaremos novamente infringindo os dispositivos, porque eles são claros, muito claros. Então, não é uma questão pessoal de entendimento ou de interpretação. está lá, está escrito e naquilo que é importante, um regimento com a sua hierarquia inferior não pode se contrapor ao estatuto. Então, é isso. Muito obrigado. Mais uma vez. professor. Obrigado. Professor Marcelo Ferreira. As considerações da professora Morena Marques, Ludmilla, Marcos Luiz e o Flávio Leal, eu faço questão de citá-los nominalmente em face do excelente nível de debate que eles estão sustentando aqui, me parece que a gente diria que o que o colegiado do Conselho de Centro decidiria, eu não sei nem quem são os representantes, mas acho que tem duas questões aí. Uma, que não dá para a gente se meter. Quem tem que fazer essa eleição e quem vai organizar isso é o Concep. Isso, assim, é inquestionável, está lá em várias normativas do Rio. Uma outra coisa, assim, que isso, sim, é que tem que ter a nossa manifestação é se nós queremos um mandato tampão, tá, ou se nós queremos esperar até 2023 para ir normalmente e se fazer as candidaturas, elas sempre sendo feitas pelo Concep, com o posicionamento de que se nós fizermos uma manifestação, ora pelo mandato tampão, ora por não fazer o mandato tampão, a gente não vai estar infringindo e desrespeitando a autonomia do Concep, tá, mas a decisão final sobre isso não é nossa, está ultra expresso no artigo 54 e no outro artigo aqui, é 49, isso não é da nossa alçada, né, então, assim, por mais que nós temos um posicionamento informal de ter ou não mandato tampão, eu não vejo problema nenhum em a gente se manifestar nesse sentido, tá, seria interessante a gente fazer isso hoje. agora, não é inquestionável que a prerrogativa de fazer essa situação toda, ela cabe exclusivamente ao Concep, ela não cabe ao CCH, era isso que eu tinha que falar e me despeço elogiando o alto nível da conversa do professor Flávio, do professor Marcos Ruiz e das professoras Morena Marcos e Ludmila Guimarães. Muito obrigado, professor Marcelo. Professora Andréa Fett, né? Professora Ludmila, há de concordar que não existe texto sem interpretação e contexto, então, não existe um texto que não possa ser interpretado e que, para ser interpretado, precisa ser interpretado no seu contexto. Então, o que diz o regimento sobre caso de vacância de cadeiras para a representação dos centros? O regimento não fala sobre isso. Em diferentes instâncias da universidade em que operamos com editais e com regulamentos superiores àquilo que a gente faz, nós temos a questão de que, quando não está previsto, nós podemos propor uma solução do problema. Então, o que o regimento prevê? Que os centros tenham representação, que essa representação seja por eleição e seja por representação de categorias. O regimento não prevê, o conceito, o regimento superior da universidade não prevê o que fazer em caso de vacância. Nós estamos propondo que a gente, e isso me parece ponto comum, não vi ninguém se manifestar contra que o CCH ocupe essas cadeiras que lhes são de direito na representação. Então, o que nós estamos discutindo aqui é se podemos fazer isso seguindo o que diz o regimento em relação à representação, ao quantitativo, às categorias e à eleição, ou se precisamos, que é o que a professora Ludmilla tem apontado, pedir que o concep aprove isso para que a gente possa fazer. eu acho que isso é uma questão de interpretação do que é possível ou não é possível fazer. E acho que existe uma forma de a gente fazer uma consulta que seja rápida ou concebe sobre isso já com uma proposição de encaminhamento que foi trazida para essa reunião. Não vejo problema nisso, não. Mas isso é a minha interpretação. E não existe como você trabalhar com textos sem admitir que todo texto precisa ser interpretado. E não existe interpretação sem subjetividade. É sempre uma pessoa que interpreta um texto. Por isso que nós temos sistemas jurídicos, por isso que nós temos toda uma organização social que lida com esse conhecimento. Obrigada. Galera, eu gostaria só de, rapidamente, para o senhor Ludmilla e para o senhor Marcos, desculpa, só por uma questão de encaminhamento, poderíamos fechar as falas essas duas últimas para tentarmos propor um encaminhamento, qualquer que seja ele. Só para, eu acho que já está se aventurando o horário aqui e o cansaço também bate, a gente pode aumentar o grau de irritabilidade desnecessariamente. Então, a proposta é que ouçamos o professor Marcos, ouçamos a professora Ludmilla e tentemos encaminhar a questão, tá? Mesmo que passe por votação. Professor Marcos? Meus queridos conselheiros, o que eu coloco aqui é o seguinte, pelo que eu entendi, salvo o melhor juízo... Marcos, está longe da tua voz. O que nós pretendemos aqui... Melhorou? 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 O que nós pretendemos aqui, pelo que eu entendi do que foi pautado, é o que eu chamei naquele momento de equívoco do concep, é saber se o CCH quer ou não essas representações. O CCH não tem que querer. Está previsto que ele tem que ter. Perfeito, professor Marcos. Ele tem que ter. Então, assim, eu acho que está uma discussão muito longa e é só informar, o professor Newton no início disse, é como é mais simples dizer, então, não queremos, eu faço um documento em caminho. Não, é o contrário, é fazer um documento e dizer que queremos que eles providenciem as eleições para as representações do CCH. E, ainda digo mais, que seja encaminhado uma sugestão, professor Newton, seja encaminhado um documento à Secretaria dos Conselhos Superiores dizendo que nós queremos sim e que eles providenciem as eleições ou que paute para a próxima reunião do concep, que pode ser uma extraordinária só para tratarmos desse atunto. Porque essa matéria tem que ser discutida no âmbito do concep e não no âmbito do Conselho do CCH. É isso, não existe interpretação, me desculpa, André, não é interpretação, é o que está posto. Nós perdemos o bonde porque nós não tivemos nenhum candidato, está certo? Mas nós queremos ter e é superimportante, sobretudo neste momento que nós vivemos em nossa universidade, na sociedade brasileira, que tenhamos as representações do CCH, as devidas representações do CCH no concep. Então, acho que, sabe, a minha sugestão é o seguinte, encaminhar um documento à Secretaria dos Conselhos Superiores ou à Reitoria dizendo que nós queremos sim essas representações e que sejam providenciadas as eleições. Ponto. É isso. Não vamos nos aventurar em fazermos eleições no Conselho do CCH ou no CCH para ocupar cargos de órgão colegiado que nós não comandamos, que nós não presidimos. Esse é um problema hierárquico sério. Só isso. Muito obrigado, professor Marcos, pelo esclarecimento. Professor Ludmilla. Está mudo o microfone. Está sem som. Está sem som. Não, vou finalizar. A questão é a seguinte, é que o contexto nosso é que nós estamos na universidade. O contexto é esse. E está lá a instrução, o professor Marcos também reiterou que não é uma questão de interpretação. E nós não podemos fugir as regras, não é isso? E, novamente, lembrar que houve um edital público de eleição e nós, como centro, não participamos. Então, nós estamos numa situação de excepcionalidade, não é? E que vai precisar de ser regrada, regulada pelo próprio CONCEP, que é o órgão que disciplina a matéria para a eleição dos seus membros. É muito claro estar lá escrito isso. Então, não tem o que se contestar. Isso precisa ser submetido. Nós podemos falar, mas o CONCEP vai dizer, olha, pode dizer. Ele pode, né? Ele é o órgão supremo nessa matéria, ele pode dizer, olha, vocês perderam o bonde, é claro que eu acho que isso é muito pouco provável, mas seria uma opção. Não existe essa excepcionalidade, nunca existiu na história, entendeu, da Unirio, de um centro não ter membros que queiram se candidatar nas representações, não é? Então, é o seguinte, não é, professora Fretz, óbvio, porque a senhora está procurando ainda o contexto, nós estamos no contexto da universidade, dentro das instituições federais de ensino superior, não é uma interpretação, não é uma coisa só subjetiva, porque senão a gente não tinha também regramentos para nada, todo mundo ia só subjetivar o tempo todo, que seria, não quero, mas seria um mundo louco, né? Enfim, nós temos, sim, que ter um encaminhamento que seja compatível com o regramento e que os conselheiros é que devem submeter, não esquecendo, obviamente, esse regramento. Muito obrigada. Colegas, por N motivos, nós temos só duas possibilidades de encaminhamento, pelo que eu entendi, me corrijam, por favor. Uma está clara que é solicitar, como bem disse aí o professor Marcos, acompanhado de outros colegas, solicitar ao CONCEP que o CCH tem interesse em ocupar essas cadeiras, contudo, que este encaminhamento eleitoral seja promovido pelos conselhos superiores. Ou seja, há outra possibilidade que foi só apresentada e sem nenhum interesse de fazer com que ela fosse hegemônica, era de que se o CCH teria ou não condições e estaria habilitado a partir, através do regramento, para fazer o procedimento dessa eleição e enviar os nomes depois do resultado. Portanto, não sei se o encaminhamento inicial se mantém, que era aquela tentativa de se fazer o encaminhamento aqui, mas me pareceu, pelo andar das falas, que seria interessante solicitar este encaminhamento via CONCEP. E o que restaria a decania e manteria vocês informados, seria a pressão por parte da decania do CCH para que essa questão fosse o mais prontamente pautada no Conselho Superior, ou que a própria Secretaria dos Conselhos apresentasse uma solução vinda dos conselhos para a resolução do problema. Eu não sei se estou resumindo em parte aqui o que foi dito, mas me pareceu que é mais prudente que consultemos o CONCEP para dar possíveis encaminhamentos posteriores a essa consulta via o próprio CONCEP. Me pareceu isso. Eu não sei se é isso, mas, e também não sei se é a minha tendência, desculpa pelo cansaço, porque a reunião está muito demorada, mas eu acho que seria até para contribuir para diminuir o ruído de comunicação, fazer essa consulta ao CONCEP nos termos que o professor Marcos Miranda apresentou. não sei se vocês fariam objeção e, inclusive, se entrássemos com a possibilidade de pensar na outra alternativa, essa reunião certamente, milagrosamente ou estranhamente, chegaria às 19 horas, algo que a gente colocou sem querer e está quase chegando lá. Então, até por uma questão de sanidade, por uma questão de descanso, acho que poderíamos fazer a consulta com o CONCEP e eu mantenho vocês informados sobre o andamento da pauta. Pode ser assim? Eu teria uma sugestão de encaminhamento, professor Newton. Diga, professor Marcelo. A minha sugestão, já que, por mais que eu tenha colocado a possibilidade de a gente ter ou não um mandato tampão, eu acho que seria muito mais sábio. Claro, nós temos representantes do mandato tampão, a gente podia fazer uma votação por aclamação no sentido de que queremos, sim, representantes no estilo do mandato tampão, mas que essa eleição vai ser totalmente feita pelo CONCEP. Eleição para o CONCEP que não é feita pelo CONCEP é violência. Gami Silva, Alfredo Buzayde, são os ministros da ditadura. Reitero, qualquer eleição do CONCEP que não é feita pelo CONCEP é do nível dos ministros da justiça, do Médici e do Costa e Silva. Então, essa seria a minha sugestão, professor Newton. Obrigado, professor Marcelo. Mas agora, com esse encaminhamento ao CONCEP, essa segunda parte, e me corrija se eu estiver errado, a segunda parte só vai poder ser efetivada a partir de uma primeira manifestação do próprio CONCEP. Porque se o CONCEP se recusar a organizar, aí sim voltaremos a ter o problema se faremos ou não, para usar essa expressão, um mandato tampão. Mas agora o encaminhamento é uma posição clara do CONCEP quanto a isso. Posso fazer, então, esse encaminhamento? Consultamos o CONCEP. O CONCEP é o CONCEP. O CONCEP não pode se recusar. Não, sim, então. Incordo, ele não pode se recusar. E não é uma consulta, é uma solicitação. É uma solicitação. Não é consultar o CONCEP. Está lá no regimento que ele tem que organizar. Então, o CCH quer, sim, ocupar os cargos e solicita providências no sentido de ocorrer eleições. Agora, nós temos também que essas eleições serão mais curtas. Os prazos, quer dizer, esse período eleitoral, ele será mais curto, porque nem todos os centros, quer dizer, só o CCH que irá participar, vamos dizer assim. Outros centros nós não teremos. Então, é algo mais célebre, do que para toda universidade. Muito obrigado, professor Marcos. Assim, a meu ver, pode ser feito tranquilamente. Solicitar o CONCEP e a tentativa de encaminhamento da questão. E aí, aí sim, caso o CONCEP se manifeste por algum motivo, eu tenho que tornar vocês, como é que chama, esclarecer a resposta do CONCEP. É isso que eu me comprometo. Eu não sei qual será a resposta. Estou só dizendo que qualquer... mas muitos de nós aqui, professor, me desculpe interrompê-lo, somos membros do CONCEP. Diretores de escola aqui, o senhor, nós podemos fazer um bloco e, sabe, um belo discurso no CONCEP para que isso ocorra. Tranquilo. Desde que seja pautado, será possível. Matheus, por favor. Só uma última dúvida rápida, gente. A eleição, ela é feita, é tudo decidido pelos seus pares, né? Exatamente. Ok. Tá. Auxiliar, votem auxiliar e por aí vai. Assistente e assistente. Colegas, então, pode ser esse encaminhamento? Ô, professor, eu não entendi a pergunta dele. Em relação à comissão ou aos candidatos? Ou quem vota? Bom, agora, pelo encaminhamento, quem vai fazer todo o procedimento que está sendo solicitado é o CONCEP. Não, gente, é o CONCEP. Então, o CONCEP vai esclarecer os modos e os meios. Não, então, mas já existe também... Professor, já existe estabelecido a comissão eleitoral. Então, quer dizer, quem integra a comissão eleitoral? São os três segmentos. Sim, então, o CONCEP, exatamente, tá bom? Já não depende do CCH o modo como vai ser a composição. Aí é o CONCEP que vai esclarecer, tá? Podemos ficar, assim, então, em relação a esse ponto. Espero ter notícias favoráveis no futuro próximo. Agradeço demais aí os pontos e contrapontos de fala e desculpe naquilo que me toca, dependendo da condução como foi feito, a amorosidade comparada com outras reuniões desta reunião específica. Mas agradeço aí a resistência e muito agradecido pela presença de todos, tá? não tem que se desculpar, professor. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E boa aula para quem vai dar aula. Remota, mais de duas horas. Isso. Obrigado, Newton. Boa noite a todos. Obrigado, tudo de bom. Newton. E aí, não sei. Boa noite. Já vai sair. Boa noite. Boa noite.